Estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que se encontra aí assistindo esta live no futuro, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia para Iniciantes. Mais uma live aqui. Eu sou Rami Macedo, historiador, genealogista. Estou aqui com a minha colega Viviane Pompeu. E hoje nós vamos falar sobre sobrenomes que podem levar a judeus serparditas na árvore genealógica do Family Search. Já temos aqui a nossa companheira de sempre, de todas as lives, a Patrícia Dive. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigado pela sua presença, por estar aqui mais uma vez conosco. Suelen Mariani, mais uma companheira de lives aqui. Boa noite. Amanda Carvalho, boa noite, Amanda. Vânia Cidade, outra que tem cadeira cativa aqui no Genealogia para Iniciantes. Boa noite, Vânia. Maria Geralda, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live do Genealogia para Iniciantes. Cici Flores, boa noite. Cici, bem-vinda. Quem mais está aqui, deixem seus boas-noites, seus ois aqui, seus olais no nosso chat. Samuel de Manchester, Reino Unido, seja bem-vindo. Renato Baena, doutor Renato Baena, lá na USP, meu cliente. Seja muito bem-vindo, doutor Renato. Prazer tê-lo aqui. Neuza do Carmo. Boa noite, Vitória Espírito Santo. Manuel Júnior, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. É, bem, então, gente, eu acho que nós podemos começar. Hoje nós vamos falar sobre sobrenomes, que geralmente levam a judeus sefarditas. É um tema muito importante. É um dos vídeos mais assistidos aqui no canal Genealogia para Iniciantes. Muita gente pergunta todos os dias, não é, Vivi? Sobre sobrenome, se o meu sobrenome, o sobrenome dos meus pais, dos meus avós, leva a judeus sefarditas. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Não é bem como as pessoas acham, que acham que determinado sobrenome vai dar em judeus sefarditas incontestavelmente. Mas muitos sobrenomes podem sim levar, dão indícios de que descendem de judeus sefarditas. Então, você vai ter que ficar muito atento a eles. Relembrar também que nós estamos com a mentoria, eu e a Vivi, nós vamos abrir uma mentoria aí nos próximos dias, muito provavelmente na segunda-feira, não é, Vivi? Entre segunda e terça, não é? Um grupo fechado para acompanhá-los na montagem desse processo da comunidade israelita de Lisboa. Não só isso, mas com todas as informações sobre o estudo genealógico, a montagem da árvore genealógica, sobre o processo de cidadania portuguesa pela via sefardita. Nós teremos também participação de advogada, que vai falar sobre a fase da conservatória. Então, vai ser um grupo aí fechado para poucas pessoas, nós não podemos dar conta de muita gente. O link vai estar aqui na descrição da live, ao final da live, tá bom? Vivi, querida, boa noite mais uma vez. Estamos juntos aqui no Genealogia Paraniciante. Seja bem-vinda, seu boa noite aí para a nossa audiência. Obrigada, Rani. Obrigada, pessoal, que está entrando aí na live nesse sábado à noite. Rani, eu queria agradecer muito as pessoas que já estão no nosso grupo fechado, né? O pessoal está, a gente está colocando dicas, né? Está interagindo ali um pouquinho, o que a gente pode ajudar ali dentro do possível. Claro, a gente está ajudando. Então, eu queria agradecer aí todo mundo que... Tem bastante gente do grupo aqui na live, né? Então, obrigada, pessoal, pela confiança, né, Rani? E aí, eu só queria deixar um recado, que na mentoria a gente não vai fazer o relatório por vocês, né? Nós vamos dar todas as ferramentas para que vocês consigam ter elementos para, sim, seguir e achar o judeu ou para quem já tem o judeu localizado, né? Fazer esse relatório da melhor maneira possível. Né, Rani? Exatamente. Nós tivemos uma certa experiência com a comunidade israelita de Lisboa. Nós já fizemos centenas de processos aí para a CIL. Nós lidamos com a CIL praticamente diariamente. Nós sabemos o que eles querem no estudo genealógico. Nós sabemos como eles trabalham. Nós sabemos os caminhos para você montar a árvore genealógica, o estudo genealógico. Nós temos técnicas para passar para vocês. Então, nada melhor do que você ter um acompanhamento personalizado, um acompanhamento mais de perto de nós dois, para que isso potencialize as suas chances de encontrar o judeu safadita na árvore, se você ainda não encontrou, e também encontrar a documentação dessa árvore genealógica, tá bom? Lembrando que, como sempre, nós vamos discorrer aqui sobre alguns assuntos relativos aos sobrenomes, e na parte final da live eu vou abrir para as perguntas de vocês, tá bom, gente? Então, segurem aí as perguntas que nós vamos responder, respondê-las na medida do possível no final da live. Então, sem mais delongas, vamos começando aqui, vamos falar um pouco sobre esse assunto que vocês tanto gostam, né? Sobrenomes. No final, nós vamos listar os dez principais sobrenomes da região nordeste, que levam a judeus safaditas, que geralmente levam, e a Vivi vai trabalhar aí sobrenomes do sul e sudeste. Ah, e o centro-oeste e o norte? São regiões que geralmente foram colonizadas aqui por essas outras três. Então, não se preocupe, você que é do norte, do centro-oeste, muito provavelmente, com certeza, você vai ser, sua árvore vai estar englobada nessas outras três regiões. Na sua árvore genealógica, certamente, você vai encontrar ancestrais dessas outras três regiões mais antigas aqui do Brasil. Então, vamos lá. Viviane, vamos falar um pouco aí sobre essas questões técnicas, né? Fazer uma introdução aos sobrenomes. Eu queria, por gentileza, que você falasse um pouco sobre toponímicos, o que são os toponímicos. Para a nossa audiência. É, agora a gente vai iniciar, né, Reni, com um pouquinho de conteúdo, né? Para que vocês entendam como que esses sobrenomes chegaram até nós, né? Então, antes de eu começar a falar e listar quais são os tipos de sobrenomes que a gente tem hoje, né? Eu queria trazer uma reflexão, né? Vocês já pararam para pensar o que o sobrenome significa, né? O que que... Qual a função do nosso sobrenome, antiprenome, né? Por que que ele existe, né? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, né? Mas é uma forma de você se conectar com o seu passado, né? Então, esse sobrenome, através dele e da conjunção deles, que vocês se conectam com seus antepassados, né? Hoje, né, a lei dos registros públicos prevê que o filho, qualquer um, pode ir lá e registrar com os nomes ou do pai, ou da mãe, ou da mãe do pai, né? Ou dos avós, por exemplo. Eu coloquei o nome da minha avó nas minhas filhas, né? Mas nem sempre foi assim, né? E a gente percebe isso a cada geração que a gente vem avançando na nossa ascendência, ou seja, quanto mais antigo, a gente percebe que esses sobrenomes, eles não funcionam assim. Nem sempre a gente tem o nome do pai e da mãe, nem sempre a gente tem o nome do pai e nem sempre a gente tem o nome da mãe, né? Então, a gente brinca aí que a gente tem uma verdadeira saladinha. Bom, voltando à sua pergunta, Reninha, a gente tem alguns tipos de sobrenomes, né? Os topomínicos, ele origina os sobrenomes de características geográficas. Por exemplo, da rocha, né? Que é a origem do pessoal que morava em local rochoso. Oliveira, onde produzia olivas, né? Teixeira, que eram regiões cobertas de teixos, né? De árvores. E assim vai. A gente tem Almeida, Guimarães, Braga, enfim. São esses sobrenomes que a gente chama de sobrenomes topomínicos. Excelente. E, Vivi, qual a diferença entre os sobrenomes patronímicos e os matronímicos? Dá até um nó na língua para falar, né? Mas é assim, ó. Os patronímicos e matromínicos se referem a pai e mãe, né? Então, os patronímicos, eles são relacionados ao pai e os matromínicos à mãe. Normalmente, a gente usa os patronímicos, né? Então, é muito incomum a gente usar os matromínicos. Então, por exemplo, antigamente... Isso que eu estou falando não é que hoje, né? Eu estou falando de antigamente. Como isso surgiu, tá? Hoje a gente usa os dois. Antigamente, se colocava mais os patronímicos. Então, vamos lá. Ele é daquele tipo assim. Rodrigues, filho de Rodrigo. Fernandes, filho de Fernando. Antunes, filho de Antônio. Alves, filho de Álvaro. Agora, eu quero ver se eles vão descobrir essa aqui, Reni. Pires, era filho de quem? Vou dar dois segundos aí para eles responderem, se eles pegaram aí a dica. Pires era filho do prato. Pires era filho de quem, pessoal? Alguém sabe? Ninguém respondeu ainda. E não vale procurar no Google. Não vale. Olha aqui, tem um chibinho de água. Boa, Cis. Isso mesmo. A Patrícia e o Henrique falaram. Pires era filho de Pedro. Então, esses são os nomes patromínicos ou matromínicos, né? E esses são os sobrenomes mais antigos, né? Então, lá, veja só, você morava numa comunidade pequena, aí nascia o João. Aí nascia na casa do lado, também nascia outro João. Aí, na casa da frente, também tinha um João. Então, como que diferenciava, né, essas pessoas? Através de sobrenomes. Portanto, os sobrenomes acabaram vindo para isso, tá? Deu para entender? Perfeitamente. Pelo menos eu entendi. E os sobrenomes religiosos ou devocionais? Muita gente fica confusa quando encontra esses sobrenomes na árvore genealógica. Fica até um pouco indignada, porque não tinham sobrenomes. As mulheres eram da Conceição, do Espírito Santo, do amor divino. Qual a diferença desses sobrenomes religiosos ou devocionais? Por que eles existiam? É, a gente sempre fala disso e a gente se remete sempre às mulheres, né? Mas os homens também levam. Por exemplo, o Santos, né? Há quem diga, né, se estudando um pouquinho dos sobrenomes, há quem diz, por exemplo, que o sobrenome Santos nasceu aí para quem nascia próximo ao dia agora, né? Que vai chegar daqui a pouquinho, o primeiro de novembro, né? Dia do Esposo dos Santos. Então, quem nascia próximo a essa data, levava o sobrenome Santos. A gente tem Assunção, Salvador, Trindade. Então, tudo isso remete a sobrenomes devocionais. Mas aí a gente tem também a questão das mulheres, que a gente sempre fala, né? Maria da Conceição, Maria Imaculada, Maria de Jesus, né? Eles não usavam nomes nem da mãe, nem do pai. Eles usavam os nomes devocionais por algum motivo. Por saúde, por nascer no dia da santa devocional, da família, enfim. E aqui no Brasil, tem uma curiosidade, Rani, que os nomes devocionais aqui do Brasil, eles remetem mais às crianças, não a hoje, tá? Que foram abandonadas. Então, quando as pessoas pegavam essas crianças... Eles chamavam dos expostos. Isso. E aí a gente tem, sim, um rol de nomes dispostos, né? Como a gente costuma dizer. Então, isso acontecia bastante nas mulheres. Bacana. Ah, posso falar mais alguns? Pode, sim. Além dos topomínicos, dos patromínicos e dos religiosos, a gente tem... Os que caracterizam uma qualidade física, né? Ou uma qualidade da pessoa. Por exemplo, severo, franco e ligeiro. E a gente também tem aquele que remete à profissão, né? Que são os sardinhas, os bispos, pimenta, carneiro. Então, esses sobrenomes remetem à profissão. Então, a gente tem aí... Eu falei de cinco possibilidades de origens de sobrenome. E se a gente parar para pensar... Se a gente começa a caminhar na nossa árvore, isso diz muito, né? Por exemplo, vou procurar em Portugal. Onde é que estavam, na época de 1820, a família Carneiro? Ou a família Sardin? Então, tudo isso dá pistas aí também de pesquisa. Muito bem, Vivi. E os judeus? Eles também tinham essa ordenação desses sobrenomes? Rani, eles tinham, tá? Por exemplo, os Askenazim, eles davam os nomes dos filhos, dos ascendentes falecidos, né? E isso, eles iam prolongando ao longo das gerações. Já os Sepharadim, eles costumavam, tá? Isso não é uma regra. Eles davam os nomes dos avós que geralmente estavam vivos. Então, isso é uma coisa que a gente percebe, por exemplo, numa linhagem do Bicudo, muito, Méssia. A Méssia, ela é muito repetida nos nomes, né? E a gente tem uma avó. Então, essa questão da repetição dos sobrenomes, né? Isso também nos dá uma dica de possíveis. Quando a gente está procurando um avô, a gente sabe como os sobrenomes se ordenam dentro dessa comunidade, a gente consegue ter algumas pistas para as pesquisas, tá? E esse é o grande problema da CIL, né? A questão dos homônimos. Então, às vezes, o João casava com uma Maria e a gente tem três gerações de João casado com Maria. E aí, a gente precisa argumentar essas questões com a CIL. Isso, exatamente. Rami, posso fazer uma pergunta agora para eles de novo? Claro. Eu quero saber se eles sabem qual foi, qual foram os primeiros no mundo a adquirirem sobrenomes. Não vale Google, gente. Não vale procurar no Google. Será que ele sabe? Sabe, Rani? Essa eu não passei para você. Essa eu não sei. Agora eu fiquei curioso. Não foram os italianos. Adão e Eva não tinham sobrenomes, né? Não tinha, veja só. Também não foram os romanos. Árabes, portugueses, não. Será que ninguém vai acertar? Gregos também não. Vou esperar mais um e eu já falo, tá? Para a gente não... Espanhóis também não. Foram os chineses. Há uma lenda que os estudiosos, os historiadores falam que os chineses, lá no Império Fuji, eu não sei se fala assim, tá? Lá nos anos 2852, antes de Cristo, os chineses tinham três sobrenomes. Então, o sobrenome vinha na frente do nome, né? Como é ainda uma cultura ali na Europa. Então, foram os chineses. Uma cidade extremamente antiga, de milhares de anos atrás. Exatamente. Então, e aí depois foi... Uma hora vinha, uma outra hora não vinha, né? Então, eles eram muito... Sobrenomes, eles aparecem e desaparecem ao longo do tempo. Então, só uma curiosidade. E os judeus? Do que você está falando? Os sobrenomes judeus... Temos uma ordenação desse sobrenome judeus também, significados. Existe uma lenda, inclusive, de que os judeus tinham nomes de árvores e de animais, né? Até hoje as pessoas me perguntam isso. Ah, meu nome é Carvalho, ele liga judeu, né? Tanto eu e o Reni, né? A gente tem até vários historiadores que estudam, né? A questão da Inquisição, a questão dos judeus aqui no Brasil. E é mito isso, viu, galera? Essa questão de que os judeus, eles tinham nomes certinhos, não é verdade. A Anitta Novinsky, né? Que é uma estudiosa, uma historiadora fantástica. Infelizmente, não está mais viva, mas... Ela fez um estudo de todos, todos, todos os altos ali da Torre do Pombo. E ela falou que... É balela. Isso aí. E se não, todos os carvalhos, né? Todos os ferreiras, todos seriam descendentes de judeus. E isso não é verdade. Então, todos aqueles blogs que dizem, todos aquele monte de sobrenome, esquecem. Não tem jeito, né, Reni? A gente tem que construir a árvore. Algumas coisas viram lenda, né? Algumas histórias viram lenda. Impressionante. As pessoas saem repetindo, repetindo, repetindo e acaba virando verdade, né? É, ela diz, Reni, aqui, até posso ler aqui. Ela diz, assim, o que causa confusão é o fato de que os sobrenomes adotados pelos cristãos novos eram os mesmos usados pelos cristãos velhos. Ou por nostalgia, ou por medo de perseguição. Então, é... É isso. Não tem jeito. A gente não escapa de pesquisar e descobrir nossas origens, né? Exato. Inclusive, eu conversando com um grande pesquisador aí da história judaica. Ele falou que, na hora do batismo lá, os judeus adotavam, geralmente, os nomes, os sobrenomes dos seus padrinhos. E tinha outro tipo lá de sobrenome que eles adotavam. Puxa vida, me falha a memória agora. Mas depois eu vou tentar lembrar aqui pra vocês. Então, é isso. Vamos aí nisso aqui, não é? A nossa... Nossos sobrenomes, né? Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês, pessoal. Às vezes nós vamos listar aqui... Às vezes não. Nós vamos listar aqui uma série de sobrenomes que geralmente levam a judeus cefarditas. E pode ser que você não encontre esses sobrenomes na sua árvore genealógica agora. Principalmente você que tá começando, que tá com a árvore pequena, ali até seus bisavós, trisavós. Mas não significa que no desenvolvimento da sua árvore genealógica você não encontre esses sobrenomes. Tá bom? Então, pode acontecer. Se você encontrar um desses sobrenomes que nós vamos falar aqui agora, fique atento, dê uma atenção especial pra eles, que pode ser que eles levem a judeus cefarditas. Alguns nós temos uma certeza maior, assim, uma chance... Uma certeza não, nunca é certeza absoluta, mas uma chance bem maior de levar a judeus cefarditas, né? É aquele sobrenome ali que quando a gente encontra na árvore genealógica, ele tem um cheiro do judeu cefardita, né? Outros, nem tanto, mas geram uma certa desconfiança. Então, vale a pena que a gente investigue sobre isso. É uma combinação, né, Reni? Se a gente puder... Se a gente pensar friamente, é uma combinação. É aquele sobrenome, naquele determinado tempo e naquela região. Porque a gente sabe, né? A gente estuda de onde eles vieram, de onde eles pararam, pra onde eles andaram, em que época cada um estava, né? Então, isso tudo faz, é uma conjunção, não é assim? Ah, e os fulano de tal, de tal região. Não, então tudo é um misto, né? Precisa analisar bem. Perfeitamente. Então, eu e a Vivi, como eu falei no início da live, vamos fazer um ping-pong aqui, né? Começando com os 10 sobrenomes que nós mais trabalhamos nas nossas pesquisas, nas nossas árvores genealógicas, que geralmente levam a judeus a fadidas. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses sobrenomes. Vivi, você quer começar? Posso começar. Bom, eu vou começar por São Paulo. Eu vou começar por São Paulo. E aí, Rani, eu separei alguns sobrenomes e algumas cidades interessantes de prestar atenção. Apareceu ali a cidade, preste um pouquinho mais de atenção nessa região, tá? Então, eu vou começar, Rani, na região ali de Cunha, Bananal, Areias, aqui de São Paulo, que tem alguns sobrenomes muito específicos que levam a Bicudo. Antônio Carneiro Bicudo, que é tão íntimo já que a gente já chama pelo apelido. Então, vai, papel e caneta, hein? Isso, papel e caneta da mão. Quem puder pegar papel e caneta aí para anotar é muito importante, tá certo? E depois você encontra um desses sobrenomes na sua árvore genealógica e você não vai lembrar que você viu aqui na live, né? Isso mesmo. Então, vamos lá. Na região de Cunha, Bananal e Areias, tá? Que levam Antônio Bicudo. Oliveira Ramos, Moreira de Andrade, da Câmara, Tomás da Silva. Esse sobrenome... Tem outros, tá? Mas é que senão eu ia passar aqui três horas falando para vocês. Mas esses são alguns que levam Antônio Bicudo. Então, se você encontrar nessa região alguma composição desses sobrenomes, segue por aí. Beleza. Pessoal, na época da colonização, coincidiu ali poucos anos depois com a Inquisição. Na verdade, a perseguição lá na Espanha e em Portugal aos judeus começou até antes do descobrimento aqui do Brasil. Então, muitos judeus fugiram de Portugal, da Espanha, e vieram aqui para o Brasil. E, geralmente, eles vieram para o litoral, que era a região do Brasil que era mais povoada. Era mais povoada naquela época. E depois eles foram adentrando nos sertões, até para fugir da perseguição da Inquisição. O primeiro sobrenome aqui que eu quero abordar para vocês, aqui da região do Nordeste, é o sobrenome Dantas. O sobrenome Dantas tem origem num personagem, num ancestral que veio aqui para João Pessoa, para a região ali que era João Pessoa, um personagem chamado José Dantas Correia. José Dantas Correia era da região de Marcelos, lá em Portugal. Ele desce ali do Junca Montezinho e da Micol, que era um casal de judeus lá da região de Barcelos, em Portugal, Braga, Barcelos, que foram obrigados a se batizar naquela época, em 1497. Então, um dos seus descendentes, o José Dantas Correia, veio aqui para João Pessoa, casou com a moça daqui, a Isabel, e teve vários filhos. Esses filhos se espalharam aqui pelo Nordeste, mais especificamente pelo Rio Grande do Norte, pela Paraíba e por Pernambuco. Rio Grande do Norte é uma concentração enorme aqui no sul do estado, na região do Ceridó, onde eu nasci. E não significa que esses Dantas encontram-se apenas aqui hoje, nesses três estados do Nordeste. Eles se espalharam por todo o Brasil. Eu tenho clientes, por exemplo, de Santa Catarina, que descendem desses Dantas. Então, o sobrenome vai ser muito forte com relação a judeus sefarditas. Se você descende dessa família Dantas, há uma boa chance aí de você descender do José Dantas Correia e, posteriormente, do Junca Montezinho. Obviamente, depois, vieram outros Dantas aqui para o Brasil. Mas é um sobrenome que você tem que ter muita atenção com ele. Queria, você agora? Bom, continuando aqui por São Paulo, e agora eu vou adentrar um pouquinho ali em Santana do Parnaíba, Guaratinguetá, Porto Feliz, Sorocaba, Bragança Paulista, região de Cunha, Taubaté, Pindamonhangaba e Tu. Ou seja, prestem atenção nessas cidades que eu estou falando. Todas essas cidades têm uma concentração bem grande de judeus, principalmente que leva Antônio Bicudo, que fez bastante gerações aqui por essa região, eu falo aqui porque eu estou em Sorocaba. Bom, e eu separei o sobrenome Toledo. Existe uma pesquisa aí dos sobrenomes de judeus, feita pela USP, e esse sobrenome é colocado em 18º lugar, é um sobrenome importante. E aqui no Brasil, aqui em São Paulo, os Toledo Pisa, são uma família super importante na questão de judeus. no Rio de Janeiro, essa família aí Toledo, Aguiar Toledo, então quem tem aí Rio de Janeiro, eu não podia deixar de falar dos Toledos do Rio de Janeiro também, que são bem importantes, tá? E aí, Rani, a gente tem muito pontual na Amazonas, eu sei que não é São Paulo, mas como eu estou falando o sobrenome Toledo, na região, no município de Itacoatiara, a gente tem uns Toledos ali também, que são legais de estudar, que provavelmente ligam aos judeus, tá? Então, recapitulando, os Toledo Pisa, do Rio de Janeiro, Aguiar Toledo, e aí na região do Amazonas, Itacoatiara. Show de bola, beleza. Agora eu vou falar para vocês sobre os Medeiros, que é um sobrenome que vem ali dos Açores, tem muito aqui no Nordeste também, muito mesmo, na minha região, lá no Ceridó, no sul do Rio Grande do Norte, tem muitos Medeiros, geralmente, eles descendem da Beatriz Marques, que foi uma judia, foi citada em processo de inquisição, da Agna Muniz, a sua sobrinha, Agna Muniz. Então, também é uma linha muito boa de trabalhar, se você tiver Medeiros aí na sua árvore genealógica, com origem aqui no Nordeste, fica de olho nesse sobrenome, geralmente eles se entrelaçaram com os Dantas aqui também, então, quem é Medeiros aqui dessa região do Nordeste, Rio Grande do Norte, Paraíba, eles também descendem do Junca Montezinho. Obviamente que tem outros três Medeiros, outras três famílias Medeiros aqui, que não descendem, né, da Beatriz Marques, mas há Medeiros também em outras partes do Brasil, principalmente ali em Santa Catarina, muitos Medeiros lá, que não descendem dos dois irmãos que chegaram aqui no Rio Grande do Norte, vindo dos Açores, o Rodrigo e o Sebastião, mas são também dos Açores, muito provavelmente aparentados com esses Medeiros aqui do Ceridó, e você consegue chegar, geralmente, a esses Mondis também, nesses Medeiros de Santa Catarina, já invadindo um pouquinho aqui o espaço da Vivi. Não, pode ficar à vontade, eu vou invadir o seu espaço um pouquinho também, alguns sobrenomes aqui. Posso ir? Pode sim. Agora, esse sobrenome, eu tenho certeza que eles vão gostar, sobrenome Souza. Eles vão gostar. Então, aqui, estou falando de São Paulo ainda, tá? Então, aqui em São Paulo, o sobrenome Souza, principalmente a conjunção com Melo, Souza-Melo, Souza-D-Melo, Souza-E-Melo, é um sobrenome também bastante interessante de pesquisar, quando se encontra aí nessa região, aqui de São Paulo, encontra-se, né, nessa região aqui de São Paulo. É um sobrenome aí, de origem geográfica, né, enfim. E só uma curiosidade, para quem quiser saber, e o sobrenome Souza descende do rei de Castela e de Portugal. Então, é um sobrenome aí, para como eles gostam, né, de importância. Então, Souza-Melo, Souza-D-Melo, aqui na região de São Paulo, também é bem interessante a linhagem que liga eles. É, os Melos são um sobrenome muito interessante, né? São, assim, aqui no Nordeste também, você encontra os Melos aí, descendentes de alguns judias, né? É bem interessante esse sobrenome. É, aqui nós vamos falar agora sobre os Nóbregas. Os Nóbregas é batata, gente. É impressionante. Existe um livro sobre a família Nóbrega também. É, tá na internet, eu até esqueci o nome do autor. Puxa, trabalho com ele todos os dias, mas acabei esquecendo. É, mas os Nóbregas, todos os Nóbregas que eu já peguei em árvore genealógica, até hoje, descendem da Beatriz Marx. Eles são muito entrelaçados ali com os Medeiros e com os Dantas. Então, é impressionante. Todos que eu vi até hoje descendem da Beatriz Marx. E podem descender também do Junco ao Montezinho. Então, fiquem muito atentos a esse sobrenome Nóbrega, se por um acaso você o tiver. E tiver origem aqui no Nordeste. Vivi? Vamos lá. Agora, esse sobrenome também, ele é muito interessante, ele varia, assim, um pouquinho nas regiões. O sobrenome Campos. Gente, como o sobrenome Campos liga em muitas linhas, ao próprio Bicudo, em muitas linhagens, né? E alguns outros também, mas principalmente Antônio Bicudo. Nessa lista aí, ele está também bastante bem colocado. E aí, a gente descende aí do... Desculpa. Esse sobrenome Campos aí, principalmente aí em Santana do Parnaíba, Minas Gerais, Minas Gerais, o pessoal de Minas Gerais que está aqui, peguem o sobrenome Campos em Minas Gerais, ele é bem importante, principalmente ali na região de Paracatu, na região de Pitangui, ali descendentes de Joaquina de Pompeu, que não é da minha família. Mas é muito importante, pessoal, tem bastante gente de Minas Gerais aqui, então, sobrenome Campos em São Paulo, né? Porque... Deixa eu até pegar o nome dele certinho, para depois o pessoal. O Felipe de Campos casou com a Margarida Bicudo, e aí a gente consegue a família aí, Campos Bicudo, e só Campos também, então vai depender aí dos sobrenomes, né? E em Minas Gerais também a gente tem bastante coisa em relação aos campos. Então, é isso. Gente, outro sobrenome que é Batata, assim, você vai encontrar o Júlio Cefardino nesse sobrenome aí, que é o meu sobrenome, inclusive, Cavalcante. Os Cavalcantes aqui do Nordeste que se espalharam pelo Brasil inteiro, são hoje a maior família do Brasil. Por quê? Porque todos descendem de um único ancestral, o Florentino Felipe Cavalcante, que veio aqui para o Brasil no século XVI, casou com a filha do Jerônimo de Albuquerque, e esse Jerônimo de Albuquerque era descendente do Rui Capão. Então, Cavalcante, se você tiver sobrenome na sua ave genealógica, ele vai dar em judeus sefarditas. Estão espalhados por todo o Nordeste, por todo o Brasil, e é um sobrenome também que geralmente você vai encontrar a Brides Mendes de Vasconcelos e também a Branca Dias. Esses Cavalcantes geralmente descendem dessas duas judias além do Rui Capão e de outros judeus por aí. Mas fiquem muito atentos a esse sobrenome que é muito comum no Brasil hoje. se você encontrar na sua ave genealógica, muito provavelmente você vai encontrar o judeus sefarditas. E é um sobrenome também muito bem documentado, tem muita bibliografia sobre ele. Vivi? Então vamos lá. Ainda em São Paulo eu vou trazer os Nunes. Sobrenome Nunes também aqui na região de São Paulo, região do Rio de Janeiro, um pouquinho da região ali da Bahia e São Paulo especificamente na região de Guaratinguetá. Então os Nunes aqui eles ligam a árvore do Antônio Bicupo. Então fiquem atentos se nessa região vocês encontrarem aí os sobrenomes Nunes. Que significa filho de Nuno. Exatamente. E aqui nós temos também os Albuquerque, é um sobrenome que está muito atrelado aos Cavalcantes, aqui aos Melo. Então o sobrenome Albuquerque está espalhado pelo Brasil também. Tem outras famílias Albuquerques, não só essa descendente do Jerônimo de Albuquerque aqui de Pernambuco. é um torto, chamava-se Jerônimo de Albuquerque o torto. Eu tenho um livro aqui, um calhamaço enorme sobre ele, da coleção Boge da Fonseca, que eu uso muito nos meus processos. Então também é um sobrenome assim, muito forte. Se você o tiver, e tiver origem aqui na região do Nordeste, geralmente vai dar em judeus cefarditas. Não só no Rui Capão, do qual ele descende, mas outros judeus, como a Branca Dias, e também como a Brites Mendes de Vasconcelos. Fiquei muito atento a esse sobrenome nas suas árvores genealógicas. Ele é muito comum também em Brasil afora. Certo. Então eu vou falar outro nome aqui em São Paulo, na região aí que eu já venho falando, que são Siqueiras ou Sequeiras. Tanto faz, a gente encontra os dois, as duas variações aí, os Sequeiras e os Siqueiras. Eles também levam aí uma linha boa certificada, claro, desde que seja essa que a gente está falando. Existem algumas linhagens que se ligam com outras através do Siqueiras e que sim, a gente consegue fazer uma boa certificação. Tá bom? Perfeito. Gente, só lembrando, pode ser que vocês não tenham ainda esses nomes nas suas árvores genealógicas, principalmente você que está começando agora a montar sua árvore, ou que não tem árvore muito desenvolvida, mas muito provavelmente um desses sobrenomes vai surgir na sua árvore genealógica aí, devido à quantidade, né? Então, outro sobrenome aqui do Nordeste que é batata, assim, quando a gente vê, até hoje eu nunca vi um sobrenome desse numa árvore genealógica que não descendesse da Brits Mendes de Vasconcelos, que é o sobrenome Holanda. A Brits Mendes de Vasconcelos casou com um holandês, era uma judia que casou com um holandês, o Arnô, e deram origem a uma enorme família aqui no Nordeste, né? Se misturaram também com os Cavalcantes, com os Albuquete, com os Melo, com os Rebubarros, com os Dantas, então, esse Holanda é batata, assim, até hoje, todos que eu vi em árvore genealógica se descendem da Brits Mendes de Vasconcelos. Vou falar agora um também que é bem, que o pessoal costuma perguntar bastante, é Álvares ou Alves, né? Aqui na região de São Paulo, Rio de Janeiro, algumas linhagens aí de Pernambuco e Bahia, alguns Alves aí também a gente consegue encontrar alguns judeus, e, então, se vocês encontrarem, principalmente aqui na região de São Paulo, veja só, nas regiões específicas que eu comentei, Guaratinguetá, Sorocaba, Pindamonhangaba, Santana do Parnaíba, então não é qualquer lugar de São Paulo, porque a gente vai ter aqui um monte de gente com Alves, né? Então, nessa região aí vocês fiquem mais atentos que pode ser que leve, sim, a um judeu. E aí, Rani, só porque depois eu já vou entrar nos sobrenomes de Minas Gerais, tá? Porque tem um monte de sobrenome que eu queria falar aqui, mas senão a gente vai ficar o final de semana inteiro aqui falando. Então, na região de São Paulo, preste atenção também no Sutil, no Raposo Tavares, Arrudas, Temundo, Os Liras, então, assim, são vários sobrenomes aqui na região de São Paulo que ligam a judeus e eu tô falando mais especificamente de Antônio Bicudo, que tem aí uma grande, uma vasta descendência aqui no Sul-Sudeste, tá? Então, preste atenção aos sobrenomes. Antônio Bicudo é impressionante, acredito piamente que é o judeu que mais se identifica lá na CIL, a não ser que tenha algum judeu de outro país aí, mas, enfim, é uma coisa impressionante a quantidade de brasileiros que descendem deles. Exatamente. Em todos os cantos do Brasil você acha descendentes do Antônio Bicudo Carneiro. É uma coisa impressionante e a quantidade de sobrenomes também que levam ao Antônio Bicudo Carneiro. Exato. Gente, aqui no Nordeste também sobrenome é Azevedo, fiquem muito atentos a esse sobrenome, existe Azevedo também aí pelo Sul do país, mas aqui no Nordeste é um sobrenome assim que se misturou muito com esses outros sobrenomes que eu falei anteriormente, com os Dantas, com os Medeiros, os Nóbrigas, os Cavalcante, é um sobrenome muito presente também na minha árvore genealógica, meu bisavô paterno era Azevedo e geralmente é um sobrenome também que pode levar a judeus e a fadita. Especificamente aqui no Nordeste também é o Junca Montezinho, a Brites, a Branca Dias, a Rui Capão, esses sobrenomes aqui do Nordeste. Tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho de Minas Gerais, tá? Vamos lá. Então, vou falar um pouquinho, vou falar as cidades que eu vou, para vocês prestarem atenção nas cidades e depois eu vou falar o primeiro sobrenome de Minas Gerais que eu trouxe, tá? Então, cidades como Piranga, Pitangui, Paracatu, Itajubá, Mariana, Campanha, Pouso Alto, Bapendi, Vargem Grande, Sabará, Ouro Preto, Pará de Minas, entre outras. Mas esses aí, vocês, quando encontraram alguém aí dessa região, foquem nessa região aí para ver se não encontram uma linhagem, tá? E o sobrenome que eu vou trazer, Menezes, né? Que tem aí o de origem espanhola, mas que também liga a judeus sefardita. E aí, eu trago para vocês uma pessoa importante aí, que é o Serafim José de Menezes, que deixa vasta descendência aí pelo, por Minas Gerais, né? E um dos filhos dele foi para o Paraná e para o Rio de Janeiro, dois filhos. Então, a gente tem aí uma linhagem deles também, no Paraná e no Rio de Janeiro, tá? pouco, mas tem. Então, tentem aí descobrir se você chegar no nome José de Menezes, já sabe aí que vai dar judeu. Ótimo. Nós estamos com recorde de audiência aqui na nossa live. Eu achei que vocês iam se divertir no sábado à noite, para os embalos de sábado à noite, mas estão aqui conosco. Muito honrado, muito agradecido. E nós vamos caprichar o máximo possível aqui para levar a maior quantidade de informações para vocês. Acho que eu vou falar até mais de 10, Rani. Estou animada agora. Para ajudá-los aí nas suas genealogias. Nós batemos o recorde aqui das lives do canal neste momento, viu? Muito obrigado a todos vocês. Deixe um like, gente. Por favor, deixe um like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Nós tivemos um boom assim de crescimento no canal nos últimos dias. Cresceu bastante, assim, eu estou muito feliz, muito agradecido. E eu falando aqui para vocês, a quantidade de pessoas online só aumentando. muito obrigado mesmo. Então, gente, dando sequência, vamos para o estado do Ceará. É impressionante o estado do Ceará. A quantidade de judeus sefarditas que tem lá. E eu vou falar para vocês hoje sobre os Linhares, a família Linhares. Você encontra muito descendentes da Branca Dias lá no Ceará, especificamente entre os Linhares. O Ceará é um estado, assim, que ele tem uma coisa muito boa, que é um estado muito bem documentado, mas é um estado que tem uma bibliografia muito boa para se fazer o processo. Tem o Francisco Assis Arruda lá, que é um monstro da genealogia, um cara, assim, que já nos ajudou bastante nos processos. Tem uma obra gigantesca lá sobre a genealogia do povo no Ceará, e outros autores lá também. mas é uma coisa impressionante do Ceará. Muitos e muitos e muitos descendentes da Branca Dias lá. Quando eu pego uma ave genealógica do Ceará para analisar, dificilmente eu não vou achar um judeu safadita lá. É uma coisa impressionante. Então, Linhares é um sobrenome que eu trabalho muito nas minhas aves genealógicas lá do Ceará, que geralmente descendem da Branca Dias. Legal. Rani, agora eu vou falar dos Carvalhos na região de Minas Gerais especificamente de Ouro Preto. Então, se você tem aí um um Carvalho na região de Ouro Preto, pode seguir que você vai achar. E aí também a gente tem algumas linhagens dos Carvalhos, é de Carvalho só, tá? Em Goiás, para quem pediu aí, região mais central, e Bahia aí mais ou menos, mas a gente tem um pouquinho ali na Bahia, mas Minas Gerais ouro Preto, Carvalho, pode seguir que vai. Tô rindo porque o pessoal tá louco aqui no chat, mas sobrenome, sobrenome tal, sobrenome tal. Calma, gente, a gente vai já abrir para as perguntas de vocês, tá bom? Era isso sobre eles, Vivian? Era isso. Como eu tô falando de Minas, então, especificamente sobrenome Carvalho em Ouro Preto, pode ir. Pronto. Vasconcelos aqui no Nordeste também, principalmente lá no Ceará, Muitos descendem da Brits Mendes de Vasconcelos e da Branca Dias. Lembrando que o filho de um, de uma casou com a neta de outra. Eu sempre não consigo lembrar dessa relação exata, mas o filho de uma casou com a neta de outra. Então, tem o Vasconcelos, da Beatriz, aliás, da Brits Mendes de Vasconcelos, e quando você vê esse sobrenome aí nas árvores genealógicas aqui do Nordeste, há uma grande chance de descender tanto da Branca Dias como da Beatriz Mendes, a Beatriz, a Brits Mendes de Vasconcelos. Confunda Beatriz com a Brits, que era originalmente o mesmo sobrenome, né? Mas, mas Vasconcelos é um nome que vocês têm que ficar de olho, principalmente você que tem família ou ancestrais aqui no Ceará e em Pernambuco também e aqui no Rio Grande do Norte. Certo. Agora, eu vou falar da família de Minas Gerais ainda, Mendes. Também uma família importante ali em Minas Gerais e aqui eu vou destacar Juiz de Fora, tá? Então, achou lá Mendes em Juiz de Fora, pode seguir que vai, seja a linha que for. E Rio de Janeiro, a gente tem algumas linhagens ali pela proximidade. né? Então, eles ficavam ali num vai e vem entre Rio de Janeiro e Minas. Então, sobrenome Mendes ali na região de Juiz de Fora, pode ir que vai também. O último sobrenome aqui da minha lista de 10, né? Do top 10 é o meu sobrenome Macedo. É um sobrenome que é muito comum aqui no Nordeste também, principalmente na Paraíba, no Rio Grande do Norte. nós temos um grande pesquisador aqui no Nordeste chamado Ellington Souto de Medeiros, meu primo, né? Descende desse tronco dos Macedos, que é o... a família Cândido de Macedo, que está muito presente ali na Paraíba e no Rio Grande do Norte, no norte da Paraíba e no Rio Grande do Norte. deixa eu pegar o livro dele aqui. O Calha Maço, três volumes aqui, ó, sobre a família Macedo, pelos caminhos da família Macedo, é um livro recente, mas que é impressionante. Aqui tem um trabalho genealógico de 10 anos e um dos maiores genealogistas aqui do Brasil, o Dr. Ellington Souto de Medeiros, é um cara que eu bebo muito nas fontes dele, converso muito com ele, nos encontramos às vezes para conversar sobre genealogia, é um cara que tem um conhecimento absurdo sobre Rio Grande do Norte e Paraíba. E esse livro aqui, como outros livros de genealogia, é importante que se liga, ele não fala apenas sobre a família Macedo. Então, se você pega um livro desse aqui de genealogia com o título lá Família Tal, não pense que ele vai falar apenas naquela família, mas ele pode falar também em outras famílias importantes. E é o que ele faz aqui, é um livro, e esse livro aqui é um livro modelo, assim, para fazer processos lá na comunidade israelita, apesar dele ser um livro recente, é um livro de 2021, então eu não uso apenas ele como fonte, mas eu uso para complementar fontes, porque ele é um livro recente, geralmente a Sil não aceita livros recentes, assim, mas é um livro que é baseado em fontes primárias, ele é praticamente todo baseado em fontes primárias, em registro de nascimento, de óbito, de casamento, é inventários, a gama de fontes que ele usa nesse livro é extraordinária, é muito diversificada. Então, Família Macedo também, se você encontrar na sua árvore genealógica, com origem aqui no Nordeste, Rio Grande do Norte, Paraíba, até Ceará também, fico muito atento. Legal. Bom, agora eu vou finalizar, Rani, falando alguns outros sobrenomes, e vou falar vários, tá? Na região de Minas Gerais, porque eu acho que eu separei mais de 10. Olha que o pessoal deu sorte. Então, vamos lá. Eu estou na região de Minas Gerais para finalizar, porque aí eu já vou começar a falar Rio Grande do Sul, tá? Ok. Minas Gerais, Oliveira Campos, Castelo Branco, Pinheiro Machado, Pereira de Oliveira, Dovale, Ribeiro de Carvalho, Mendes Ribeiro, Magalhães, Mendes Carneiro, Pinto da Fonseca, Pereira Dias, De Farias, a Família Toledo pisa também de Minas Gerais, e aí, em especial aí, a Família Toledo de Minas, ela vira uma parte, uma altura da árvore, ela vira Freitas, que se liga a Sebastião de Freitas, então, é uma linhagem que se liga ao Bicudo e a Sebastião de Freitas, ao Bernas e Pedro Barros, tá? Tem mais um monte, mas já dei bastante dica aqui dos sobrenomes aí de Minas Gerais. Você tem mais algum para falar aí da sua região? Passando... Tem mais alguns sobrenomes aqui para falar da região, por exemplo, a Família... Interessante, me perguntaram muito sobre essa família essa semana, né, que não é muito comum me perguntarem, mas são os Oliveira Ledo, aqui da Paraíba, né, que geralmente descende, geralmente não, com certeza descende do... E um judeu chamado Bartolomeu Ledo, que é um judeu, assim, tá lá na árvore genealógica do Family Search como certificado, eu sei que ele foi certificado pela Espanha, na época que a Espanha tinha lá o seu processo de cidadania aberta, especificamente para os judeus sefarditas, mas é um judeu que eu já tentei, juntamente com outros colegas, certificá-lo, mas não consegui, simplesmente porque não há ligação dele com os filhos, não há fontes que mostrem quem são os seus filhos. Então, o Bartolomeu Ledo é um judeu, tomara que alguém consiga um dia estabelecer essa ligação. a gente sabe que é uma família que descende de judeus, sefarditas, mas não há essa ligação dele com os filhos documentalmente até agora. Vivi, você tem mais alguns sobrenomes aí? Eu tenho mais alguns, Sani, posso falar? Porque eu separei um pouco o Rio Grande do Sul, separei alguma coisa Santa Catarina, Paraná, e tem um achadinho aqui do Piauí, posso falar? Posso dizer? Ou você tem mais alguns para falar? Não, eu tenho mais alguns aqui, mas não tantos quantos você separou, então fica à vontade aí para falar. Então, eu vou falar o Rio Grande do Sul, aí você fala, depois eu volto para o Paraná, tá? Tá bom. Então, no Rio Grande do Sul eu separei dois e mais alguns, tá? Então, eu separei no Rio Grande do Sul o Soares, tá? E aqui no Rio Grande do Sul eu destaco Rasgados e o Soares, tá? Então, esses Soares que ligam o Antônio Bicudo eles descendem dos Rasgados e dos Soares. Então, se você tem aí o sobrenome Rasgado ou Soares aí no Rio Grande do Sul, dá uma investigada neles, tá? E aí, também, a região do Soares que é muito pontual no município de Faro, no Pará. Eu sei que tem alguém aqui do Pará. Então, se você tiver aí Soares para o Pará, também pode dar uma investigada que também temos coisa boa, tá? E aí, certamente, não vou falar 100%, né, Rani? Porque aí depois vai falar, mas eu tenho, não deu. Mas, assim, muitas chances de a conjunção Soares Pereira no Rio Grande do Sul pode ir que vai dar, tá? Quer dizer, muita chance de dar, tá? Dar aí numa linhagem de judeus. Vou separei também o sobrenome na região do Rio Grande do Sul, Silveira. Perguntaram aí, né, do Silveira que eu já vi passando aqui nos, no chat. O Silveira na região do Sul, eles cruzam com a família do Rebelo de Paiva, Gomes Viana, Rodrigo de Carvalho e o Chaves Barcelos, tá? Então, essas famílias, elas se ligam aí a esses Silveiras e também chegam a judeus. Em São Paulo, eu coloquei uma observação aqui, a gente tem aí a descendência por São Paulo que chega no Antônio Bicudo através do Antônio Raposo e da Maria de Siqueira. Então, também, a gente também consegue certificar através do Silveiras, através de Antônio Raposo da Silveira. E aí, eu vou deixar um outro sobrenome do Rio Grande do Sul, que é Batista da Cunha, Longarei, eu não sei se é assim que fala, mas depois eu posso deixar escrito como um sobrenome certinho, Antônio de Medeiros, Ferraz Leites, Acosta Dornelis, Alencar Castelo Branco, tá? Então, esses são sobrenomes quentes, como a gente diz, da região do Rio Grande do Sul. Curiosamente, são dois sobrenomes bem cearenses também, muito presentes lá no Ceará, Alencar e Castelo Branco, né? e realmente podem descender das mesmas famílias lá de Portugal. Um quadro curioso, por exemplo, nós temos os Dornelis aqui do Rio Grande do Norte, do sul do Rio Grande do Norte, e são a mesma família do Getúlio Vargas, Getúlio Dornelis Vargas, lá do Rio Grande do Sul, ex-presidente. É que são os, eles têm os mesmos descendentes lá de Portugal. Então, isso acontece... No Rio Grande do Sul, Reni, eu juntei os sobrenomes, não sei se você percebeu, é o Acosta Dornelis, então, essa junção de sobrenomes pode ir que... Perfeito. Perfeito. Um sobrenomezinho que eu esqueci aqui, antes que eu falar em Dornelis, tem os Dornelis Bittencourt aqui também, né? Os Bittencourt são também, geralmente levam a judeus cefaditas, nós temos aqui os Cunha Lima também, que é uma família muito tradicional aqui do Rio Grande do Norte, Paraíba, que são famílias também de políticos, enfim, descendem do... Também da Brits Mendes de Vasconcelos e do Junca Montezinho. Os Henriques também, que é um sobrenome de judeu perseguido pela Inquisição, os Henriques também, Miranda Henriques, é um sobrenome muito forte aqui, por essa questão judia cefadita, né? Os Colassas também, nós temos muito aqui na região Nordeste, Colassas ou Calassas, eu tenho um amigo, inclusive, que tem esse sobrenome, é uma família assim, que sofreu muita perseguição da Inquisição, então, é uma família que tem que ver com muito cuidado se você encontrar esse sobrenome na sua árvore genealógica, porque muito provavelmente vai chegar lá nos Colassas que sofreram com a Inquisição, tá bom? Vivi, mais alguns? Vou falar um pouquinho de Santa Catarina e Paraná, tá? Agora a genealogia de Santa Catarina, aqui eu não vou falar sobrenomes específicos, como eu não sabia se eu ia dar tempo de falar ou não, eu separei algumas famílias, tá? Então, eu separei Machado de Freitas, Madeira, Família Manso de Avelar, Rabelo Vieira, Rachadel, Ramos, Resende de Espíndola, Ribeira da Silva, Bernardo de Oliveira, Família Borges e Família Caetano de Fraga, isso eu tô falando na região de Santa Catarina, tá? Na região do Paraná, eu separei algumas como Carneiro Ribas, Cordeiro Franco, Costa Matos, Guimarães Mascarenhas, Manuel Capanoli, Rolim de Moura, Rodrigues Barbosa e Teixeira de Almeida. Então, se você encontrar alguns desses sobrenomes compostos, veja só, eu tô falando famílias, então a família tem que ter esses sobrenomes compostos nessa região do Paraná. Então, pode seguir que também vai dar em judeu. Ok, aqui também nós temos Araújo Pereira, aqui do Rio Grande do Norte, uma família que vai dar em judeus safaditas, se mistura muito com famílias que levam as judeus safaditas, os Rego Barros, em Pernambuco, é uma família também que, na Bahia também, eu descendo dessa família também, e é a família que geralmente vai dar na Brits Menos de Vasconcelos e na Branca Dias. Essas duas judias têm uma descendência enorme pelo Brasil afora, não tão grande na minha visão quanto o Antônio Bicudo Carneiro, mas é uma coisa impressionante, a quantidade de judeus que descendem dessas duas judias, especialmente da Branca Dias. E os Lucena também, que é outra família da qual eu descendo, a minha atriz, a avó era Lucena, é uma família que tem também, é uma família muito antiga, Lucena, para quem não sabe, é uma cidade do sul da Espanha, fundada por judeus, e esses judeus sofreram muita perseguição da Inquisição. Há vários processos na Torre do Tombo sobre essa família Lucena também, uma família que merece atenção na sua árvore genealógica. O que mais, Vivi? É, eu separei um sobrenome que eu já falei aqui, né, que é Castelo Branco, na região do Piauí também, e ele se liga ao Cefardita Duarte Brandão, então, quem está aí do Piauí também, se tiver aí alguma linhagem de Castelo Branco, também dá uma investigada que pode ser que chegue nele. Eu não percebi se você falou lá em Santa Catarina, nos camachos. Não, você sabe que eu anotei os camachos em algum lugar e eu acho que eu pulei, mas os camachos em Santa Catarina e alguma coisa que em São Paulo também tem. É, eu já peguei muitos camachos que levam Antônio Picudo Carneiro em Santa Catarina e no Paraná. Proenças também, não é? Tem muita coisa, né, Rani? Eu tenho uma lista, assim, de verdade, eu tenho uma lista gigantesca aqui, mas aqui não... É, exatamente, são muitos. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de sobrenomes. A gente vai ficar falando aqui duas horas para vocês nessa live e a gente não vai cobrir nenhuma pequena parte dos sobrenomes que levam a ajuda de Cefarditas. E a gente está expondo aqui para vocês são os principais sobrenomes que nós, pela nossa experiência de pesquisa, encontramos nas árvores genealógicas que levam a judeus Cefarditas. Para finalizar, assim, a minha listinha aqui, eu vou falar dos Valcácer de Moraes, ou Valcácer, que é um sobrenome também muito comum aqui na região nordeste, é um sobrenome um pouco antigo, assim. Você encontra muito nas árvores genealógicas, mas hoje você praticamente não vê pessoas com esse sobrenome. Isso é curioso. Mas tem muito nas árvores genealógicas daqui. Então, geralmente, vai dar em vários judeus Cefarditas. Os Lins aqui também, do nordeste, se misturam demais com os Albuquerque, Cavalcante, Melo, Lins também, um sobrenome para ficar atento. E alguém falou aqui no sobrenome Brito, que é um sobrenome que está no Brasil todo, eu não lembro, se a Vivi falou, mas é um sobrenome que geralmente leva o Antônio Bico do Carneiro aí pelos estados do sul-sudeste. Os descendentes, os primeiros descendentes do Antônio Bico do se misturaram com essa família Brito. Eu lembro demais que eu tinha um colega na faculdade que era judeu e ele falava demais nesses britos. Ele era brito e ele falava das origens do sobrenome Brito, que era judeu, vinha de Brics, que era o nome judeu. Eu achava muito interessante as histórias que ele contava. E aqui no nordeste também, nós temos muito esse sobrenome Brito, que é um sobrenome muito forte nas árvores genealógicas, muito provavelmente vai dar em judeus sefarditas. Então, Vivi, da minha parte, é isso. São os sobrenomes que eu selecionei aqui para vocês. Não sei se você lembrou de mais algum, quer falar de mais algum, ou nós podemos passar para as perguntas da nossa ansiosa audiência. Não, eu tenho vários sobrenomes, mas vamos para as perguntas. E uma coisa que eu, até para trazer números, a gente está falando aí de 120 mil judeus que cruzaram aí o oceano. Então, assim, as possibilidades são inúmeras. Então, é como você falou, a gente poderia passar dias aqui falando e a gente não ia conseguir falar todos. Então, o que eu queria deixar aí é um incentivo para as pessoas buscarem, construírem sua árvore, pesquisarem. A gente sabe que é difícil, não é uma caminhada às vezes penosa, tem que pesquisar mesmo, tem que olhar livro por livro. E é isso, eu queria deixar um incentivo e o que a gente puder tirar de dúvidas, a gente pode contar conosco. Isso, exatamente. Há uma... A pergunta mais frequente que as pessoas nos fazem é se a família Silva, lá do interior de Pernambuco, da cidade de Itál, descendo de Mideus Cefaditas, né? E eu sempre respondo a mesma coisa. Pessoal, tem que desenvolver a afro-genealógica, porque você não é só Silva, você não é só Santos, você não é só Pereira, só Cunha. Você tem, na sua ancestralidade, uma enormidade de sobrenomes, uma enormidade de sobrenomes. E um desses sobrenomes pode levar a um judeu perseguido pela Inquisição, pode levar a um ancestral famoso na história, pode levar a um ancestral humilde, mas que tem uma história fantástica, que vai impactar muito na sua vida. Então, botem isso na cabeça. Não é especificamente aquele sobrenome que pode levar o juda Sepadita. Se você não tem esses sobrenomes que nós citamos aqui, muito provavelmente você os terão na sua árvore genealógica. Então, essa é a importância. Você tem que desenvolver a sua árvore genealógica de maneira organizada. Tá bom, gente? Então, pode mudar as perguntas aí que nós vamos responder na medida do possível, né? Desde que não sejam famílias muito específicas, assim. O Gustavo Souza fala dos Lucena aqui, como eu já falei, né? Os Lucena é um sobrenome bem judeu, né? Ele é uma cidade fundada por judeus no sul da Espanha, eu tenho, eu sou dessa família, minha trisavó é Lucena, e geralmente vão dar em alguns judeus aqui, especialmente aqui no Nordeste. Brito Mendes Vasconcelos, Beatriz Matos, principalmente, o Sebastião Lucena, vários outros judeus. É um sobrenomezinho que ele tem muitos judeus, né? Série de muitos judeus, principalmente os perseguidos diretamente pela Inquisição. O que mais, pessoal? Mandem as perguntas. Mas você que fez perguntas quando nós estávamos falando aqui, pode repetir, pode mandar novamente, porque nós não conseguimos enxergar na hora da nossa explanação. A Nelly Ferreira fala do, pergunta sobre os Brito Leal. De onde, Nelly Ferreira? Tentem nos passar aqui a localização, os estados, as regiões. Obviamente que nós não vamos saber das origens de todos esses sobrenomes de tantas cidades que existem no Brasil, de tantas famílias, mas pelo menos algumas sim. Ó, Josué fala dos Oliveira do Sul. Existem vários e vários Oliveiras no Sul, Josué. Não dá para responder. O Paulo, Correia e de Paula. Agora perdi. Correia e de Paula de São Paulo. Correia e de Paula de São Paulo. Eu acho que essa pessoa perguntou uma mais para cima se o de Paula era italiano. Não é isso? Vamos ver se ela me responde aqui. Olha, de fato, ela falou que não sabia se era português ou italiano. de fato, o sobrenome de Paula a gente tem sim na Itália, ali na região de Cossens, ali no Sul da Itália. Existe sim uma família de Paula ali bem grande, mas aí precisa ver, né? Se de Paula a gente está falando mesmo de um italiano ou se é daqui ou que liga Portugal. Precisa saber, não precisa investigar. Ok. Mas existe. Perdão, Vivi. Pode concluir. Não, também. Paula, eu acabei de trabalhar uma árvore genealógica do Antônio Bicudo Carneiro, de uma cliente lá do Paraná, que tem essas duas famílias, Correia e de Paula. São famílias que se misturam lá no Paraná, ali na região de Curitiba. Não sei se você é dessa região, mas coincidentemente eu acabei de fazer a árvore genealógica dessa cliente com esses dois sobrenomes e sobrenomes muito próximos, assim, eu acho que estão até a quinta, sexta geração dela no máximo. Ok? Vivi Carvalhos de Itaverava, Minas Gerais. É, foi o que eu falei, né? Foi o que eu... Eu citei o Carvalho ali mais especificamente em Ouro Preto, mas podem dar uma investigada ali nos Carvalhos de Minas. Não sei se a sua árvore vai ligar, mas é uma possibilidade grande, tá? Brito Leite de São Paulo são dois sobrenomes que aparecem muito, né? Nas aulas de... Leite também pode ir. É, investigue. A Aline Oriar pergunta sobre o processo de certificação atualmente. Como é que ele está? Está demorado. Está demorado. Demorado e assim, está rigorosa, né? Ela tem uma fome enorme de documentos, ela tem uma... Digamos assim, um sismo com homônimos, ela tem muito medo dos homônimos, então nós temos que deixar o processo muito claro, o estudo genealógico muito claro, para que o conservador não suspeite que seja um homônimo na árvore genealógica, tá bom? Resumindo, é isso. A amiga Sandra fala dos Rocha da região de Sergipe, tem ascendência de quais possíveis judeus afanitas? Esses eu nunca trabalhei, querida. Os Rocha de lá, não. Soares de Barros de São Paulo, na árvore do Bicudo tem alguns Soares de Barros, não é, Vivi? Soares, aqui de São Paulo, sim. Agora, Barros eu só peguei no Rio de Janeiro, eu não peguei Barros em São Paulo, então tem que ver aí se essa família não dá uma viajada entre São Paulo e Rio de Janeiro. Mas Barros no Rio de Janeiro pode ser, né? A gente coloca em os estados, tá bom? As regiões aí, Aline Duarte, aqui da Paraíba, Conceição Araújo, da Silva, Ferreira, Duarte, Soares, eu já vi, trabalhando na genealogia da Paraíba, Ferreiras e Araújo, que levam a judeus sefarditas, não sei se é o seu caso. O Teitei fala aqui dos Ximenes de Aragão, lá do Ceará, uma família extremamente tradicional, né? Lá do Ceará, que também descende de judeus sefarditas, muitos judeus sefarditas, é uma família extremamente bem documentada lá no Ceará, é uma família que existe muitas pessoas de destaque no Brasil, que descende delas, como o Renato Aragão, como a Mariana Ximenes, como a Cláudia Ximenes e tantas outras pessoas, é extremamente interessante, a família dos Ximenes e Aragão, inclusive tem um livro, um calhamaço enorme sobre essa família, que a gente costuma usar nos processos da comunidade israelita, ok? Túlio, essa lenda do bicho da pedra azul em Minas Gerais eu não conheço, viu? Eu também não, lenda da pedra azul eu vou procurar, vou até anotar, lenda do bicho da pedra azul em Minas Gerais, ele fala, inclusive, tem uma lenda porque houve uma afronta à religião católica, alguém já ouviu falar da lenda do bicho da pedra azul em Minas Gerais, alguém que está aqui na live ouviu, por favor, nos explica aqui o que é, tá bom? Ele está falando, pesquisa, aí, vou pesquisar, vai tirando dúvidas do Nordeste aí, Renin, que eu vou pesquisar para falar o que é essa lenda aqui. Tá bom, a Mariana Bot, ou Bot, fala de, é uma questão interessante aqui, né? Encontra vários erros em parentes meus quando tentei montar a árvore genealógica no Family Search. A voz matéria diz, por exemplo, como corrigir? Mariana, o site Family Search é um site colaborativo, né? É um site onde qualquer pessoa pode inserir informações lá, modificar informações. Obviamente, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter certeza da informação e ela tem que estar embasada em documentos ou em algum livro de um grande autor aí. Então, esses erros são comuns. Muitas vezes, a gente, o cliente vem para a gente, a gente vê lá, o cliente eufórico, porque tem um judeu sefardita na árvore genealógica, mas quando a gente vai analisar o caminho, não consegue encontrar a documentação que ligue um ancestral ao outro. Uma coisa que está acontecendo também, que me deixa muito chateado, é que alguém tem acesso ao registro de casamento, por exemplo, aí coloca apenas a data lá, o local e a data do casamento, mas não coloca o documento. Isso me deixa muito triste, muito chateado. Então, gente, genealogia e Family Search significa amor ao próximo. Trabalhem o Family Search, trabalhem as suas árvores genealógicas dentro do Family Search, pensando no seu próximo, tá bom? Qualquer documento que você achar lá, qualquer informação do ancestral, coloque lá. Às vezes as pessoas falam, ah, Rami, você trabalha com esse processo que está dando em português e não coloca as fontes lá. Eu coloco. As fontes que eu uso de um processo, eu coloco lá no Family Search. Eu coloco, inclusive, as transcrições de documentos que eu faço, tá bom? Porque eu penso no próximo. Tem que pensar no próximo, tem que pensar no desenvolvimento da genealogia. Porque se todo mundo pensar assim, vai ser maravilhoso para todo mundo. Vai ser bem mais fácil para todo mundo. Tá bom, gente? Então, há esses erros no Family Search, vocês têm que ver a documentação do judeu. para ver se realmente aquela ligação está certa ou não. E o que tem acontecido também, né, Rami? As pessoas colocando informações incorretas, né? Tanto que a gente vê vários recados lá. Não mude mais, não mude, né? Não mude. Então, tem que conferir. Não é porque está no Family Search que está correto, tá? Às vezes as pessoas vêm com uma árvore belezinha, bonitinha, aí você pega no meio da árvore um documento errado que a pessoa colocou errado. Então, tem que tomar muito cuidado. Tem que olhar ligação a ligação, tá? Exatamente. Ani, eu não sei quem que falou aí do bicho da pedra azul, mas só para o pessoal ficar sabendo, é uma lenda de um monstro que aterroriza crianças do Vale do Jequitinhonha. Ele falou isso só para eu falar o Vale do Jequitinhonha. É isso. Para eu virar meme, eu acho. Que aterroriza as crianças do Vale do Jequitinhonha e de boas partes das regiões vizinhas de Minas Gerais e na Bahia. É o bicho da carneira. Também chamado de bicho da fortaleza ou bicho de pedra azul. É isso? Só pode ser. Eu acho interessante que essas lendas de bichos, de figuras que assombram, que sequestram crianças, sempre teve ao longo da história, e ainda tem. Na minha época de criança, quando a criança era muito levada, a mãe dizia, olha, o bicho papão passa aqui, te leva se você me der trabalho. Então, tem muito isso antigamente. Essas lendas... O homem do saco preto, né? O homem do saco preto. O homem do saco que botava a criança dentro e levava. É interessante, falando de genealogia, porque essas lendas vão passando de geração em geração. Geração em geração. Meu pai me contava umas histórias quando eu era criança, né? O meu WhatsApp da época, o meu celular da época, era sentar no colo dele e ouvir as histórias dele depois de jantar à noite. E ele me contava histórias de índios, de caçadores, de colonizadores. E ele me falava que iam passando durante séculos, durante gerações. O avô dele contou, o bisavô, enfim. É muito interessante essas lendas que vão passando através das gerações, essas famílias, essas histórias, aliás. Família Gomes Ferrão, descendente de judeu. Essa eu não pesquisei ainda. Gomes Ferrão? Rafael. Melo de Pernambuco. Mauro pergunta, né? Sim, geralmente sim. Os melos de Pernambuco, geralmente descendem de judeus, cefaditas, né? Dependendo dos melos. Pelo menos muitos que eu conheço, sim. Quem sabe muito desses melos de Pernambuco é o Carlos Lemos também, que descendem deles, né? Pires de Moraes e Pereira, ambos de Santa Catarina. Eu já trabalhei muito em Santa Catarina, né? Mas esses sobrenomes... Pereira, sim. Eu já fiz árvore genealógica passando por Pereira de Santa Catarina. O problema é que Pereira é um sobrenome muito comum no Brasil inteiro e pode não ser descendente de judeus, cefaditas, né? Vivi Ferreira de Carvalho, oriunda de Lavras, Minas Gerais. Eu já trabalhei essa cidade, né? Nos meus processos também. Acho interessante investigar. É, eu acho também que vai dar em alguma coisa aí. Eu também acho. Eu tenho certeza, mas acho. Essa região de Lavras tem muitos ancestrais e descendentes cefaditas. Barbosa de Almeida, o Ítalo Gomes pergunta de Kixeramobim, Ceará, outra cidadezinha que está cheio, que está repleto de descendentes de judeus afaditas, tá bom? Eu não lembro especificamente essas duas famílias, esses dois sobrenomes, mas se você tem ancestrais nessa cidade, vale a pena desenvolver esses ramos aí, ok? Tânia fala do Menezes de Aguiar, de Diamantina, Minas Gerais. Não estudei ainda, não trabalhei ainda. Menezes, pode dar uma seguida na linhagem que pode ser que dê sim. A Lise fala, pergunta se nós já fizemos algum processo com a Mércia Nunes Bicudo, filha do Antônio Bicudo Carneiro. Fiz, já fiz sim. A Vivi também. Já fiz alguns processos dela. Bem comum, né? É, bem comum. A Eliane Bocha, Teixeira Lima e Cândido Teixeira, da região da Bahia. Será que descende algum judeu? Eu nunca trabalhei a Bahia, não. Confesso para você que eu nunca trabalhei a Bahia. É um estado que não é fácil de se trabalhar, não. Não significa que é impossível. Dá para trabalhar, sim. Eu conheço gente que trabalha a Bahia. Há uma dificuldade lá com os cartórios, mas eu não sei de responder essa pergunta. Mas eu acho que vale a pena pesquisar, viu, Rani? Eu não sou... Eu estou tentando me aprofundar um pouquinho agora na Bahia, devido à demanda mesmo. Sim. Mas acho que os Teixeiras ali na região da Bahia, vale a pena investigar. O problema da Bahia é acesso a documentos, né? Então, é bem complicado a pesquisa, não é uma pesquisa rápida. Os cartórios. E aí acaba dando uma complicada. Mas acho que vale a pena dar uma investigada, sim, ali na região da Bahia, os Teixeiras, sim. A Mariana fala, pergunta sobre os Fernandes, do Rio Grande, Rio Grande do Sul. Tem muitos Fernandes, em Santa Catarina, né, que descendem desses safarditas. Sim, tem. O Eduardo, Família Leite, Leal e Vieira. De onde, Eduardo? O Almir, Pereira Lima, de Ipoeira, Ceará. Estado Ceará todo, meu amigo. Você pode pesquisar direitinho, porque é uma coisa impressionante. Tá bom? Vivi, existiu a presença de cristãos novos no Vale do Jequitinhonha? Então, ali a gente tinha, né, quer dizer, tem e tinha. Bastante linhagens que ligavam ao Alvarenga. E o Alvarenga agora, né, ele não está sendo certificado mais. Então, tem que olhar se essa árvore do Alvarenga aí na outra volta, de cima ou de baixo, né, não chega aí a bicudo, porque as árvores se cruzam em muitas linhagens. Mas, infelizmente, ali, até onde eu sei, né, Rani? Pode ser que tenha outros ali. Até onde eu sei, ali, a região liga-se ao Alvarenga. E ao Alvarenga, agora, a CIL deixou de certificar, pelo menos por enquanto. Então, se der a volta e chegar no bicudo, também pode ser que sim. A Kelly Andrade pergunta sobre os Andradas, do Rio Grande do Norte. Andrade, do Rio Grande do Norte. Eu já fiz processo, sim, descendente do Juca Montezinho de Andrades do Ceridó, da região Ceridó do Rio Grande do Norte. Inclusive, do meu grande amigo, Dijair Oliveira, que é da família Andrade. Rocha de Macaúbas, Bahia. Não, nunca pesquisei, Michael Ortiz. Ortiz, Ortiz? Cara, eu já... É um sobrenome forte, viu? Já fiz alguns processos aí pelos Ortiz. Eu acho que é Antônio Bicudo Carneiro, se eu não me engano. É, pode ir. Ele chega direitinho a esse teu sobrenome. Aline, pode falar um pouco sobre os processos que foram enviados e estão aguardando? Aline, como eu falei, a CIL está demorando, viu? Está demorando hoje cerca de um ano e meio. Se o processo não cair em exigência, viu? Então, tem que ter muita paciência. O que mais, pessoal? Perguntas, perguntas, perguntas. Josué Alves. Alves da Cruz, da Conceição. Visqueiro ou Visgueiro da Costa. Não trabalhei esses sobrenomes, não, ainda. É o Paulo. Fala que minha família é de São Paulo. Tem Corrêa, um sobrenome promissor lá. Paula também, como nós já falamos. Talvez da França. E de Paula, talvez da França. França, eu não sei. De Paula, pode ser italiano. Mas França, não sei. Eu acho que não. Mas tem que investigar, né, Reni? Assim, a gente está falando pelo que a gente tem de experiência aqui. Mas tudo pode, né? Se sofreu uma variação, se sofreu um aportugalizamento de alguma variação do francês, né? Ok. Um superchat aqui do João Oliveira. Muito obrigado, João, pela força e o incentivo ao canal Genealogia Aparenciantes. Ele perguntou se o sobrenome Morato, do Nordeste, Pernambuco, pode ser de qual país ou origem? Bem, eu não sei. Agora, me sou italiano. Me sou italiano. Qual que é? Desculpa, Reni. Morato. Morato. Morato italiano. Quer dizer, é. Me parece italiano. Então, é bem... De onde que ele é? Ele não falou. Ele perguntou aqui de Pernambuco. Os Moratos de Pernambuco. Então, provavelmente, o João é de lá. É. Não sei se... Tem que investigar, porque, na verdade, a comunidade italiana ali na região é bem restrita. Mas, às vezes, eles não... Os italianos não estavam ali, né? Estavam em outra região e depois foram para lá. Mas, me parece Morato, me parece italiano. É. Pode ser italiano. Pode ser dessa colonização italiana que houve aqui no Nordeste no século XIX. Ou pode ser que tenha vindo de outra região do país também e se estabelecido lá, em Pernambuco. O que fez a pergunta sobre os Brito foi o... Expondo meus alguma coisa aqui. Eu sou Brito. Minha família é de Minas e Ceará. Será que tem um judeu separaditas? Como eu falei, o Brito é um sobrenome muito presente nas nossas árvores genealógicas, nos nossos estudos genealógicos. Não só no Ceará, mas em São Paulo também, ali na região de São Paulo. Aqui no Rio Grande do Norte, sim, é uma família que descende de cefarditas. Pelo menos se mistura com famílias que descendem de cefarditas. E, como eu falei, em Ceará, vale muito a pena você desenvolver ramos de lá. Tem muitos descendentes de judeus cefarditas lá. Cite Flores. Oliveira Flores, que vem do Jerônimo Ornelas Vasconcelos. Jerônimo de Abreu. E, finalmente, Rui Capão, do Rio Grande do Sul. O Jerônimo de Ornelas deixou de ser certificado, não é, Vivi? É. Mas acho que ela já sabe, né? Pelo jeito, ela já deve ter entrado. Isso. O Rui Capão, vale a pena. Se você conseguir documentar, é um judeu bem difícil, né? São mais de 30 gerações. Então, geralmente, entre 27 e 33 gerações, hoje deu para a pena. O Fábio Medeiros tem uma pergunta. Qual das ilhas dos Açores que mais tinha cefarditas? E qual tinha menos, é difícil de responder, viu? Mas os Medeiros vêm dos Açores. Muitos portugueses que colonizaram aqui o Brasil vieram dos Açores. Eu pego muitos ancestrais nas árvores genealógicas, mas muito mesmo da ilha de São Miguel. O que mais aparece nos meus estudos. Salve, engano, os irmãos Medeiros que vieram aqui para o Rio Grande do Norte, o Sebastião e o Rodrigo. E da cena da Beatriz Marcos, vieram para essa ilha de São Miguel. Tá bom? Mas os Açores é um lugar, assim, você vai encontrar muitos monis lá, também, que sofreram perseguição pela Inquisição. Ilha Terceira também? Ilha Terceira, exatamente. E é interessante, os Açores é uma região boa de se pesquisar, geralmente é bem documentada. A qualidade dos documentos é muito boa, são documentos muito bem preservados. Quase que tudo primário, né, Rani? A gente consegue quando vem dos Açores. Isso, isso. Bem legal, né? São as primárias muito antigas lá dos Açores. Tem um site aí que nós usamos muito, a cultura Açores. É um site interessantíssimo para você pesquisar documentos de ancestrais de lá. É uma região bem documentada genealogicamente, ok? Existem muitos autores também que escreveram sobre a genealogia dos Açores. Vamos lá. Santa Catarina, Almeida e Valente. Eu não peguei esses ainda nas Açores genealógicas lá de Santa Catarina. Qual, Rani? Almeida e Valente. Valente, não peguei também. O Rio de Janeiro, Vivi. A Luciana fala aqui do Rio de Janeiro. Você já trabalhou no Rio de Janeiro. Quais são os descendentes? Quais judeus você encontra lá no Rio de Janeiro? Eu trabalhei com algumas linhagens do Agostinho Paredes, do pessoal do Rio de Janeiro. Duas linhagens do Bicudo. Posso depois deixar para vocês alguns sobrenomes aí. Da linhagem do Rio de Janeiro, eu trabalhei com os Tourinhos, com o Prisco, Ramos. Dos Bicudos, eu preciso lembrar que faz tempo que eu enviei esse relatório. Mas, eu trabalho pouco com o Rio. Trabalho bem pouco, mas tem, apesar de ser o local, né? Até hoje eu coloquei lá no nosso grupo fechado, né? Uma informação que só uma pessoa acertou, né? Em relação à quantidade de judeus, né? Que foram perseguidos e foram condenados, né? Sentenciados aqui. Que foi no Rio de Janeiro a maior quantidade, ao contrário do que a gente pensa, né? Mas eu trabalhei bem pouco no Rio de Janeiro. Então, trabalhei pouco com as famílias. O Cristófer Cunha pergunta sobre os Araújo de Curitiba. Se descendem de judeus safaditas. Araújo, especificamente, eu não sei. Não lembro de ter pego em árvore genealógica. Mas, Curitiba tem muitos descendentes dos Bicudos de São Paulo. Mas, também não sei. Assim, dá certeza? Não posso dar. Inclusive, no chat aqui, as pessoas estão colocando, não só perguntas, mas muitas informações também sobre as pesquisas delas, né? Bem interessante. Bem legal. Ouvindo fala, boa noite, Rani, todos. Eu e minha árvore está assim. Meu, está assim. Meu, na parte do meu pai, são cefardita, castanha e de Almeida e Vieira. Senão, só não consegui encontrar o da minha mãe. Essa família castanha, pelo menos esse sobrenome castanha, eu já peguei em árvore genealógica e o Antônio de Bicudo também. FSN, Barros, de onde no Rio de Janeiro? Tem um Barros no noroeste do estado. Eu não sei se a Vivi chegou a falar dos Barros lá do... Não, é que eu falei que tinha alguns Barros lá, né? Na região ali de Juiz de Fora... Desculpa, perto de Juiz de Fora ali é Minas Gerais. Eu posso responder isso para ele depois? Eu pego certinho a região. Porque de cabeça, como eu faço muito tempo que eu trabalho em Rio de Janeiro, então não é meu dia a dia aqui. É mais São Paulo, Minas. Vivi, a Aline Oriar pergunta sobre Como está a questão da lei para novos processos? Qual a regra atual? Você precisa saber, basicamente, para dar entrada na sua cidadania populista pela via safadita hoje? Hoje, né, Rani, o que a gente tem é que, apesar de todos os borburinhos, né, e todas as notícias que têm saído, é que ainda nada mudou. O que a gente tem é submete a CIL, submete a Conservatório, e ainda a gente precisa da comprovação dos vínculos efetivos com Portugal, né, que seria entrada e saídas regulares ao longo da vida. Então, hoje, o que a gente precisa é de um bom relatório genealógico, né, submete a CIL em paralelo, submete o seu pedido de nacionalidade portuguesa, de preferência com um profissional, né, para te resguardar aí diante dessas possíveis mudanças, e aí, sim, comprovar essas indas e vindas reiteradas ao longo da vida. Então, hoje, o que a gente tem é isso. Temos aí uma possível alteração, né, que ainda está ainda na análise, está sendo analisada, né, precisa passar pela análise ainda de uma comissão que ainda não tem data, não foi feita, e aí a gente tem que aguardar. Então, para agora, o que a gente tem é comprovação de vínculo. Segundo o Carlos Lemos, nosso colega genealogista, essa votação não está na agenda de outubro nem de novembro até agora, tá bom? Essa votação sobre o encerramento da lei, isso é farbita. José Mauro, meu pai é Ferreira de Almeida, um dos meus irmãos é Alvari Almeida. Essas iniciais indicam algo? Não, que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Talvez eu desconheço. O Henrique Júnior, é verdade que o sobrenome Moreno tem origem judaica e veio do norte da África? Nós temos alguns judeus, né, ali do Marrocos, fugiram da Penínsia Ibérica para o Marrocos, inclusive pessoas, eu já vi pessoas tentarem a cidadania portuguesa por descenderem desses judeus lá do Marrocos, e a Sil pede muito documento, né, uma coisa impressionante. É um processo, assim, bem arriscado, mas tem muitos judeus lá daquela região do Marrocos, do norte da África, uma comunidade muito grande lá. Agora, especificamente, esse sobrenome Moreno, eu não conheço. O que mais, o que mais, o que mais, o que mais? Deixa eu ir lá para o finalzinho aqui. Se eu pulei a sua pergunta, se eu não vi ainda, você pode repetir aqui, tá bom, gente? Olha o Carlos aqui, o Carlos Lemos, nossa audiência VIP aqui. Barros Corrêa de Pernambuco levam a Brites Mendes de Vasconcelos. Muito obrigado, Carlos. Enelogia aqui de Pernambuco, dos Bicu, do Sebastião de Freitas, ele sabe muito, gente, também. Tiago Abreu, Barbosa de Abreu, em São Paulo. Já trabalhou, Vivi, com essa família? Barbosa, já. Aracir Silva, boa noite. Por favor, fale sobre a família Carneiro, Silva, Tavares e Ferreira, no estado da Bahia, nas cidades de Salvador, Serrinha, Lagoinha. É muito específico, querido, é muito específico. Eu nunca trabalhei nessa região, muito menos com essas famílias. Então, tenta desenvolver a tua árvore genealógica, viu? Para você ver o que vai acontecer aí. Um superchat aqui do Fábio Cris. Muito obrigado, Fábio Cris, nobre ou nóbrega. Ele fala, sabem algo sobre os nobres do Rio Grande do Sul? Já trabalhou os nobres do Rio Grande do Sul, Vivi? Eu nunca trabalhei. Mas, como é um superchat, pode falar para ele entrar em contato. A gente tenta dar uma olhada ali, melhora um pouquinho na árvore. Isso, exatamente. Manda e-mail aí, Fábio. Genealogia para iniciantes pro, arroba de e-mail ponto com, por favor. Eu estou rindo porque estou divulgando meu e-mail nas lives aqui, né? E como a audiência está muito grande, graças a Deus, a caixa está bombando lá. Hoje eu consegui zerar a minha caixa de e-mails lá. Ai, que inveja, Rani. Eu não consegui zerar a minha. Está bombando, assim. Pela primeira vez, eu passei aí uns 4, 5 dias para poder zerar a caixa de e-mail lá. A caixa de entrada do meu e-mail. Inclusive, eu estou vendo um monte de gente aqui na live que daqui a pouco vai começar a me cobrar. Você já viu? Você já viu? É. Gente, pode mandar. Pode mandar e-mails, tá bom? Se eu não conseguir responder, eu mando para a Vivi. Ai, não. Genealogia para iniciantes pro, arroba de e-mail ponto com. Pode mandar. E entrar em contato conosco também através do Instagram. O Genealogia para iniciantes e o Pesquisa e Genealogia da Vivi. Agora, Rani, o grupo fechado lá também está bem legal. O pessoal está contribuindo. Então, vai no link lá que... Para quem não está na live desde o começo, nós temos um grupo fechado lá no WhatsApp, tá bom? Eu e a Vivi vamos abrir aí, próxima semana, uma mentoria para ajudá-los mais de perto, mais detalhadamente nos seus processos de cidadania portuguesa pela viência fardida. Você que ainda não enviou para a CIO. Você que está com a árvore travada, com algum problema com documentação. Então, nós resolvemos fazer essa mentoria, um grupo fechado, onde nós vamos passar todo o nosso conhecimento, nossa experiência, nossas técnicas de pesquisa. E tem um monte de bônus aí, live com advogados sobre a conservatória, alguns PDFs que nós preparamos aí. Enfim, nós preparamos um arsenal aí de técnicas e de fontes para fazer com que vocês tenham maiores chances de documentar o seu estudo genealógico. e entrar com o seu processo lá na comunidade de Lisboa com a nossa ajuda, com a nossa supervisão, tá bom, gente? O link vai estar aqui abaixo, na descrição do vídeo, no final da live. Então, você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp e, posteriormente, quando nós abrirmos a mentoria, oficialmente, quem quiser, quem se interessar, pode entrar lá na nossa mentoria. Lembrando que é importante se diga que vai sair muito mais em conta para vocês do que contratar um genealogista. Qual foi a ideia, o motivo principal de fazermos essa mentoria? Porque não há profissionais no mercado hoje, gente. Não há. Eu não tenho mais quem indicar. Está todo mundo extremamente ocupado, assuberbado de serviço. e nós resolvemos criar essa mentoria diante da grande demanda que nós recebemos todos os dias, como eu acabei de citar aqui o exemplo do e-mail, para ajudá-los a vocês fazerem os seus processos, tá bom, com a nossa supervisão. Não é isso, Vivi? É isso mesmo. Até paleografia, né, Rani? Vamos dar uma olhinha de paleografia ali para ajudar na transcrição, na leitura dos documentos mais antigos. importantes também. Então, é bem legal. Muita coisa boa aí nessa mentoria para ajudá-los, tá bom? Então, vai ser algo bem direcionado, algo bem pessoal aí para vocês. A gente vai dar uma atenção toda especial aí para vocês. Ok? Existem sefarditas no Pará? Ítalo, existem descendentes sefarditas no Pará. Sefarditas, judeus que viveram lá, eu não conheço. Mas, descendentes existem. Principalmente, o Pará sofreu uma grande colonização ali do Nordeste, né? E aqui no Nordeste, muita gente descende dos judeus sefarditas. Então, tenta achar sefarditas descendentes, não, ascendentes do Nordeste, ancestrais do Nordeste aí na sua ave genealógica, tá bom? O que mais? O que mais, gente? Valéria Corá, que era Corrá, do Norte da Itália, que no Brasil se estabeleceram em São Paulo e Rio Grande do Sul. Pode ser judaico? Você que é especialista aí em genealogia italiana. Você sabe que eu nunca peguei um... A gente sabe, né? Que tem bastante judeu de origem italiana. Ruica Pão, mas eu nunca peguei, não sei te dizer. Mas, entra em contato, vamos ver o que é, né, Rani? Não sei dizer. O próprio Ruica Pão, né? É, então, eu falei, a gente tem aí, a gente tem muitos judeus, né? Que foram Europa dentro aí. Mas, especificamente, não sei. Os italianos não... Eu trabalho com os italianos, mas na linhagem originária, né? Na linhagem ali para a nacionalidade originária. Então, eu não estudo judeus na Itália. Não sei se alguém sabe aqui. Ok. A Amanda fala em Galegos, Penafiel, em Portugal também. Essa região aí da Galícia, Penafiel. Portugal inteiro, né? A Península Ibérica inteira, assim, teve muita perseguição. De várias regiões lá de Portugal, existiam judeus lá que sofreram com a Inquisição. Curiosamente, tem um médico aqui em Natal, que me atende de vez em quando, chamado Renato Penafiel. Dessa região lá de Penafiel, em Portugal. E aqui no Cedó, nós tivemos muitos colonizadores oriundos da Galícia. Rani, família Torres Palhano. Vocês sabem de onde vem? Pergunta da Maria do Palhano. Não sei, Maria Palhano. Torres o quê, Rani? Torres Palhano. Palhano. Esse Palhano não me é estranho. Mas, agora, eu não consigo puxar na memória aqui. Mas, ele não me é muito estranho, paiano. Teitei, Rodrigues Matos. De onde, Teitei? De onde seria essa família Rodrigues Matos? Como consigo alguém para montar minha árvore genealógica? Sobrenome Mendes Albuquerque de Sobral. Tenho desconfiança. Olha só. É claro. Primeiro, são dois sobrenomes que, geralmente, levam ajuda a ser farditas. E é um Estado que, geralmente, leva ajuda a ser farditas. Então, suas chances são enormes. Indicar alguém para montar a árvore genealógica agora está complicado, assim. A demanda está altíssima. Mas, manda um e-mail. GenealogiaParaIniciantesPro, arroba.gmail.com Nossos Instagrams também. O GenealogiaParaIniciantes e o Pesquisa e Genealogia. A gente vai tentar te ajudar. Ou vem para a mentoria, né, Rani? Estamos aí. Ou a mentoria também, exatamente. Se você precisar da mentoria, é um Estado onde nós temos bastante experiência. Tá certo? Danilo Souza. Família Ferreira Bravo, do Maranhão. Não conheço. E Balacó, do Ipú, Ceará. Ipú é outra cidade no Ceará que eu já pesquisei bastante lá. Não conheço essa família, Balacó. Mas tem muitos e muitos asserentes e judeus safaditas lá, dessa região. Tá bom? Infelizmente, os registros civis lá de Ipú estão bloqueados, como boa parte do Ceará. Mas é uma região que tem muitos descendentes e judeus safaditas. O que mais? Os araújos de Pernambuco. Depende de onde. De Pernambuco, Kellen. Os araújos aqui no Rio Grande do Norte do Paraíba descendem. Geralmente, judeus safaditas, sem ligações. Dependendo da linhagem. Valéria. Nogueira de Oliveira, de Braga e Coimbra, em Portugal, estabelecidos aqui em São Paulo. Só vamos dizer alguma coisa. Oliveira, o quê? Nogueira de Oliveira, de Braga e Coimbra. Braga, a gente tem bastante descendentes judeus, né? Muito. Braga era uma cidade lá em Portugal, assim, que... Existiam ruas lá que eram só de judeus, né? Uma coisa impressionante. Acho que vale a pena. Não sei em que altura ela está falando aí da árvore dela que isso aparece, né? Mas preciso entender um pouquinho melhor. Mas acho que vale a pena dar uma investigada. Israel Félix, super chat aqui. Israel, muito obrigado, meu amigo, pela força aí, pela colaboração com o canal Genealogia Parenciantes. Boa noite, vocês já ouviram falar do judeu Domingos Alves Ferreira Cavalcante? Encontrei informações no blog do Marcos Pinto. Ele fala que os pais constam na nobiliarquia pernambucana, mas não acho. Eu não conheço, não conheço, mas como eu falei, Israel, os cavalcantes geralmente descendem, viu? Dos judeus sefaditas. Existem muitos blogs de genealogia que são muito bons para você encontrar pistas, às vezes documentos, indícios de judeus sefaditas. Muitos blogs de genealogia Brasil afora. Aqui nós temos dois excelentes, né, do Anderson Tavares de Lira e o blog Hipotenusa do professor Luiz Felipe da Trindade. São dois grandes genealogistas aqui do Rio Grande do Norte. Eu vejo muito esses blogs. Mas esse ancestral especificamente aí eu não conheço. Tenta encontrar a nobiliarquia pernambucana aí na internet, viu? Eu tento usar a lupa lá do PDF para ver se você consegue informações sobre esse ancestral. O que mais? Muitos e muitos comentários aqui, muitas perguntas. Keila Rodrigues, vocês não estão lendo aqui no chat? Eu estou lendo, Keila, há muito tempo aqui. Há 40 minutos eu estou lendo o chat. Só que são muitas perguntas. Caso eu não consiga responder todas as perguntas, eu ia viver, não se preocupe. Manda as perguntas lá para o Instagram, tá bom? Ou deixe aqui abaixo no vídeo, depois que encerrar a live, que eu sempre respondo, tá bom? Eu vejo todas, assim, eu sempre respondo, ok? Não se preocupe com isso. Peço perdão porque são muitas perguntas realmente. Mais um superchat aqui do Israel Félix. Há referência, eu acho que é daquele judeu lá do Escavalcante, pelo menos aquele personagem lá do Escavalcante. A novelia aqui é pernambucana, volume 4, página 474. Coleção Mossoroense, que é muito importante também, série C. Mas não consigo encontrar esse livro. Vamos conversar. Posso te indicar esses livros aí. Eu sei quem tem a coleção Mossoroense, quem pesquisa nela. Então, mande e-mail aí para mim, Israel. Genealogia, para iniciantes, pro, arroba gmail.com. Ou então, através dos Instagrams, ou através de mensagem aqui abaixo. Tá bom? Pode ser ajudado isso aí. Família Figueiredo, sabem algo aqui de Recife? Família Figueiredo é uma família boa de seguir, hein? Pois é. Aqui no Nordeste também. Família Figueiredo, Rio Grande do Norte, Paraíba, tem muita gente. Né? Eu trabalhei, a família Figueiredo levou a Beatriz Marques, agora bem recentemente. Aqui no Nordeste, viu? Então, pode ser que, por isso, você esteja inserido. A Marina pergunta por que bloqueados? Eu não sei se ela está falando... Ah, deve estar falando dos documentos do FamilySearch, que eu citei. O Adipu, né? Então, Vivi, por que os documentos, alguns documentos são bloqueados no FamilySearch? Porque existe um contrato, né? Entre o FamilySearch e os cartórios, ou as igrejas, ou as dioceses, em que eles liberariam, né? O FamilySearch para fazer as imagens, né? E que, desde que essas imagens fossem disponibilizadas somente dentro desse centro de história de família. Então, a gente não consegue acessar de casa, a gente precisa ir a um centro de história de família, e para ter acesso a esses livros. Infelizmente, eu falo infelizmente, porque às vezes a gente tem um livro tão recente aberto, né? E às vezes a gente tem um livro lá de mil e oitocentos e bolinha que está fechado. Então, não faz muita razão se a questão é LGPD, né? A Lei de Proteção de Dados. Mas, enfim, é o que temos, né? Então, a gente tem a opção aí de ir a um centro de história de família e poder ver o livro tranquilamente. Gente, se vocês morarem distantes de um CHF, de um centro de história da família, e não puderem pesquisar, eu tenho uma pessoa que vai todos os dias no centro de história da família pesquisar. Posso passar o contato delas para vocês, tá bom? Então, manda mensagem para mim. A Maria Geralda pergunta se deixaremos o link para a mentoria ainda hoje. Ainda hoje, assim que acabar a live, a gente deixa o link da mentoria abaixo, na descrição do vídeo, tá bom? Tá também, eu acho que nas nossas redes sociais, né? No Instagram, você consegue ver lá nos stories. O Robson Guedes, na minha árvore encontrei Damião Guedes Bezerra, filho de Julião da Rocha Pita da Paraíba. Bem, tem dois sobrenomes aqui que me chamam a atenção, né? O Bezerra e o Pita, né? Eu trabalho esses sobrenomes na genealogia aqui do Nordeste. Então, vale a pena você ver direitinho aí essas duas famílias, tá bom? Amiga Sandra, ela fala, alguma dica de como ter acesso aos documentos paroquiais de uma forma menos burocrática? Qual seria a melhor abordagem? E aí, Vivi? Olha, Rani, depende de que região que ela tá falando, né? Em primeiro lugar. Infelizmente, quando a gente depende dessas pesquisas de diocese e de paróquias, né? Então, a gente precisa entender se esses livros estão na paróquia ou se esses livros foram levados até diocese, né? Algumas paróquias, elas têm os livros muito recentes, só, até 1900, às vezes até 1910, e os livros anteriores, eles estão na diocese, né? Então, assim, não tem como, né? Tem que ligar, tem que pedir por e-mail, e a gente fica refém mesmo, né? Dá boa vontade aí. Dá boa vontade. Eu tive um caso impressionante esses dias aí, né? Eu tava com um registro de casamento, numa certa paróquia, lá da Paraíba, né? E eu falei com a secretária, consegui o WhatsApp dela, falei com ela, né? A secretária paroquial. Ela me mostrava o livro, tirou uma foto do livro, eu dei o ano do casamento lá e ela não quis ver, ela não quis pesquisar. Uma pena, né? Eu tive que entrar em contato com o meu irmão, que conhece a Paraíba toda de cabo a rabo, e ele manda um amigo lá na paróquia em busca desse livro. Então, você conta com a boa vontade de algumas pessoas, existem muitas almas caridosas dessas paróquias que te ajudam, vão lá, vê o livro, tira foto, dão informações, mas há também aquelas pessoas que, infelizmente, têm uma vontade, não é? Agora sim, tenta ligar. Se puder, tenta ligar, né? O telefonema é muito melhor para você conversar com essas pessoas do que o WhatsApp, do que o e-mail, porque aí torna-se uma relação bem mais próxima, bem mais pessoal. Aqui em São Paulo, Reni, a gente tem um atendimento um pouquinho, nas dioceses, pelo menos, né? Que é onde estão a maior parte dos livros aqui de São Paulo. O atendimento a gente consegue um pouquinho mais rápido, né? Na região de Minas, depende um pouquinho. Eu tive, recentemente, eu precisei de uma certidão, de uma diocese aí de Minas Gerais, e ela falou assim, ah, isso não é prioridade aqui para nós, a prioridade é fazer o casamento, era numa, não era na diocese não, era numa paróquia, numa igreja. Ah, é fazer casamento, é no seu lado óbito, então, quando der, eu pesquiso. Então, assim, a gente depende, né? Os livros não estão online e nem fechados, né? Então, eu não posso nem, não sei se a história de família, pesquisar. Isso é triste, né? Porque aí o acesso à informação ali fica complicado. Galera, temos aqui a presença da minha colega do Boto Brasil, gerente lá em São Paulo, não lembro qual é a cidade, Rosemary. Rosemary Bueno, Rose, seja muito bem-vinda à nossa live. Gente, a Rose, ela fez o processo dela sozinha, ela fez o processo dela e da filha sozinha. Obviamente, eu tive a honra de dar algumas sugestões para ela, né, no decorrer dessa jornada. Então, ela é um exemplo de vários e vários dos meus alunos, das pessoas que vêm a mim, que conseguem fazer sozinhas os processos. Então, não tenho medo, tá bom? Não tenho medo. Vocês conseguem fazer sozinhos, sim. Eu e a Viviana estamos ao seu dispor. Como sempre, estivemos. Estivemos, tá bom? Cordeiro de Lima, Serra Talhada, Pernambuco. Pergunta do fiscal do Enzo. Não trabalhei ainda essa região, viu? Também não. Mas Cordeiro, normalmente, é um sobrenome bom, mas também não sei. É, exatamente, exatamente. Então, o sobrenome é Saraiva Leão do Ceará. Todo sobrenome que você me disser aqui do Ceará, eu vou dizer. Invite nele nesse nome aí, porque há boas chances. Tá bom? O Ceará é uma coisa impressionante. Laurinha Almeida. Eu sou de Minas Gerais. A família do meu pai, Almeida Lopes e Pereira Lopes, vieram de Portugal. Ele conta que são... Meu pai, ele conta que são nordestinos. Eu não entendi. Se eles vieram de Portugal ou do Nordeste. Ou vieram de Portugal para o Nordeste e do Nordeste para Minas Gerais, né? Então, se tem ancestrais nordestinos, na árvore genealógica, dê uma atenção especial para eles, porque tem muitos excelentes aqui. Tá bom? Ô, Rani, posso fazer uma pergunta do Oslo, que ele está bravo aqui com a gente, que é a quinta vez que ele coloca, e eu achei a pergunta dele aqui para ele. Ele pergunta assim, os Alves Pedrosas e os Brás de Miranda de Pernambuco, a Grécia Meridional. Vocês têm uma dica? Alves Pedrosa e Brás de Miranda de Pernambuco? É, Brás de Miranda de Pernambuco. Não, não tenho. Eu sei que, não sei se esses Mirandas são os mesmos Miranda Henriques que tem aí em Pernambuco. Se tiver ligação com esses Miranda Henriques, aí vale a pena você investir nesse ramo da árvore, porque geralmente está sendo ensino de judeus safaditas. Eu não sei em Pernambuco como que é, mas os Pedrosas normalmente também é uma boa investida aí. Mas, eu estou falando aqui na região de São Paulo, mas Pernambuco eu não sei dizer também não, Renan. A Lilda Ricardo, boa noite, Rani. A família Ricardo e da Silva do Rio Grande do Norte, você já encontrou algum documento sobre esse sobrenome? Eu já vi esse sobrenome em árvores genealógicas, mas não lembro agora se leva a algum safadita. Tá bom? A Sara Ribeiro, quanto aos Lopes da Silva de Portugal, é muito difícil, é muito específico, é um sobrenome comum. Tem que ver de qual região de Portugal, a época em que viveram. É bem difícil de responder. Deixa eu ver aqui. Oliveira Pereira, tem origem judaica, bisavós de Porto. Olha, bisavós de Porto, aquela região do norte de Portugal, tem muitos judeus safaditas, né? Muita gente sofreu perseguição lá. Mas a gente está falando de um português recente aí, né? Bisavós. Aí, de repente, não sei quem é vivo aí na linhagem dela, talvez, se tiver alguém vivo entre ela e bisavós, dá para pedir uma originária. Está falando de um português recente. Se for bisavós, realmente, se for bisavós, dá para fazer. Não pela vista fadita, né? Mas a cidadania, o neto e bisneto. A família Alves Marçal, de São Tomé das Letras, Lavras, Luminárias, Minas Gerais. Cheguei até 1901 e depois encontrei 1840. Porém, ainda não consegui fazer a ligação entre estas datas para prosseguir. Alessandra. Lavras é uma boa região de pesquisa. É, é uma boa região, sim. Também já pesquisei por lá. Família, o Adalto Vieira. Família Rego Pires, do Espírito Santo, vindos dos Açores, ilha de São Miguel. O sobrenome Rego, família Rego, é boa também. Família Rego é muito boa aqui no Nordeste, principalmente, né? E Açores também. Vindo dos Açores, vale a pena. Rani, outra bronca aqui. É que, Eliane, são muitas perguntas mesmo. Mas, olha lá. Também já perguntei cinco vezes. Família Goulart de Siqueira, Ayuroca, Minas Gerais. Pode ir, que é boa. É, essa região aqui, essa cidade, Ayuroca, Minas Gerais, é muito boa. Muito boa. Já fiz várias aves genealógicas passando por lá. E Nunes de Siqueira? Pode ir. Bom, é na hora de colocar esse nome lá na árvore genealógica. Eu sempre me enrolo. Fico estressado. Tem uns nomes de cidade, você vai colocar lá na árvore genealógica. Olha, letra por letra, para não errar o nome da cidade, que geralmente é um nome estranho, difícil, para não cair em exigência lá na CIL, né? Exatamente. Eitos Araújos de Picuí, no Pernambuco. Olha, Kellen, Picuí, que eu saiba na Paraíba, viu? Se for Picuí da Paraíba, que é uma cidade bem próxima à minha lá, ali está repleta de judeus sefarditas, de descendentes judeus. Tá bom? Vale muito a pena. Rami, o sobrenome Claudino, sabe algo desse sobrenome? Sou de Campina Grande, Paraíba. Eu tenho muitas acestrias em Campina Grande, viu? E é outra cidade também que é muito fértil. Você vai encontrar muitos de ascendentes judeus sefarditas lá. Tá bom? Deixa eu ver mais aqui. O Túlio fala, consegui chegar até meu tetravoa no FamilySearch, pesquisando mais sobre ele. Acabei entrando na Emeroteca Digital para encontrar mais informações sobre ele. Infelizmente encontrei, ele era construtor naval. Olha que interessante, ele conseguiu na Emeroteca Digital. Tem vídeo aqui no canal sobre a Emeroteca, viu? É um site maravilhoso também para pesquisar. Vale muito a pena. Para quem nunca pesquisou na Emeroteca, é um site onde você vai encontrar jornais, revistas, documentos, e antigamente, né? Por exemplo, você vai encontrar jornais de praticamente todos os estados do Brasil e até de outros países também. E você vai ter uma lupa maravilhosa lá, uma ferramenta de pesquisa. Você coloca o estado e ele vai colocar se aquele ancestral se encontra nos jornais daquele estado. em vários períodos aí da história. É super interessante também essa fonte. Viviane, você poderia repetir o seu e-mail? A Eliane de Carvalho. Meu e-mail é grande, mas eu vou pedir para o Reni deixar o meu e-mail aqui na descrição do vídeo. Reni, tem uma pergunta da Marta aqui. Sobrenome Cripa, do sul da Itália, tem ligação? Como eu falei, na verdade, o sobrenome Cripa que eu já trabalhei é na região da Lombardia, assim, eles são muito, muito, é, muita, numerosos na Lombardia. Do sul eu nunca trabalhei, mas também não sei se tem ligação com judeu. Ok. Laurissa Martins, Martins dos Santos, do Maranhão, sabe alguma coisa? Não sei, Laurissa. Márcia Andréia, bisavô Nunes de Oliveira de Cuité, nasceu em 1890, Cuité, Paraíba. Muitos já assinou esse vídeo das sefatidas lá, família Oliveira. Aprofunda esse ramo, tá bom? Se você chegou até seu bisavô, procura o registro de nascimento do seu avô, tenta encontrar, né, ver se ele foi registrado, pesquisa por catálogo lá no FamilySearch, coloca lá o nome da cidade, e a época, mais ou menos, em que ele nasceu, tenta achar esse registro, porque você chegaria ao seu trisavô, né, geralmente chega. Na Bahia tem outro livro para ajudar a encontrar famílias? Agora eu não lembro, de cabeça eu não lembro. Você vê a nobile aqui, a Pernambucana, tem algumas coisas da Bahia, tem ancestrais da Bahia também, né, os Rego Barros, que alguns foram para a Bahia, você encontra lá na nobilearquia pernambucana, mas especificamente a Bahia, não. Sugiro que você entre lá no grupo do Facebook, lá da Bahia, genealogia da Bahia, e você peça essas indicações de livros de lá, tá bom? É uma dica muito importante. Existe no Facebook grupos de genealogia de cada estado, então você pode entrar lá e perguntar sobre essas famílias específicas, sobre fontes. Rania, a Elisângela pergunta aqui, as certidões precisam ser de inteiro teor? Se for para a conservatória, sim. Inteiro teor, apostilada. Outra pergunta. Tem uma do Tiago Abreu aqui também, Pereira Machado em Santa Catarina. Pereira Machado é bem bom, então também me aconselho dar uma investida nessa linhagem, sim. A Lilian Brasil pergunta, em Minas, além de Ayuruoca, pode, meu Deus do céu, pode falar mais sobre o que descobriram de descendentes lá, meus bisavós eram de Parancoaçu, e pelos costumes e alguns dialetos, desconfio que quero contratar vocês para fazerem para mim. Que bacana, assim. Minas Gerais, assim, eu tenho uma certa experiência lá, eu já fiz algumas árvores de lá. Primeiro, esses costumes dos ancestrais, que é muito comum as pessoas nos perguntarem, né? Ah, meu ancestral tem o costume de não tomar banho, meu ancestral tem o costume de comer isso, de não comer aquilo, de vestir aquilo outro e tal. E as pessoas atrelam o costume estranho aos judeus. E nem sempre é assim. Às vezes o ancestral não gosta de tomar banho, porque... Não gostaram. Não tem nada a ver com os judeus, não. Tá bom, gente? Mas, assim, tem que desenvolver árvore genealógica para confirmar ou não esses costumes e essas lendas de família. Toda família tem suas histórias, os ancestrais que faziam isso, que moravam em tal lugar, que casaram e aquilo outro. Então, tem que desenvolver árvore para... É mais um motivo, um incentivo para você desenvolver a sua árvore genealógica. Para você descobrir, realmente, confirmar essas lendas, essas histórias de família. E eu já confirmei várias. É uma sensação maravilhosa. E aí, Vivi, Minas Gerais, o que é que você fala? Além dessa cidade... Você já falou muito, né? Sobre Minas Gerais. Já falei bastante. Se ela pegou no finalzinho, entrou na metade, depois dá uma olhada no começo do vídeo ali, que eu falei bastante coisa de Minas. Tem aqui a pergunta da Luciana Pereira. Pereira de Castro, sabe alguma coisa? Querida Luciana, se forem os Pereiras de Castro, aqui do Rio Grande do Norte, é uma família muito tradicional, muito bem documentada, que leva, sim, a judeus sefarvidas. Tá bom? Especialmente é o Junta Montezinho, Beatriz Marques. O André 76, vocês já se depararam com o sobrenome GUEIRO nas pesquisas? GUIEIRO, GUIEIRO. GUIEIRO. Eu não. Eu nunca vi. Inclusive, eu estou dando uma olhada agora para ver esse sobrenome, mas eu nunca percebi o sobrenome, como eles dizem. É. Também não. Pessoal, muitas perguntas aqui. E essa live vai ter o recorde, assim, de audiência, de perguntas também. Tá bom? A gente não tem como ficar... Se a gente for responder todas elas, vai ficar aqui a noite toda. Então, se por acaso você fez alguma pergunta e eu não respondi, né, a Vivi, a gente não conseguiu ver, manda aí para os nossos Instagrams, o Genealogia para Iniciantes, o Pesquisa de Genealogia, para os nossos e-mails, o genealogia para iniciantes pro arroba gmail.com. Deixa a pergunta aqui abaixo da live, tá bom? Que nós vamos responder para vocês. Nós já estamos com duas horas de live, há muito tempo. É um prazer enorme estar aqui falando. Sábado à noite, né, Rani? Sábado à noite, assim, eu fico muito honrado, muito agradecido, porque muitos de vocês poderiam estar aí tomando sua cervejinha, em alguma festa, se divertindo com a família, e estão aqui no sábado à noite conosco, falando sobre genealogia. Isso é muito gratificante, eu fico muito agradecido, muito tocado com isso. Ok? Então, encerrando a nossa live, deixar o convite de vocês para o nosso grupo restrito do WhatsApp, o link vai estar aqui abaixo, tá bom? Para vocês entrarem lá no grupo restrito do WhatsApp, nós vamos estar falando aí com vocês, tirando algumas dúvidas. E esse grupo restrito, são daquelas pessoas interessadas na nossa mentoria, tá bom? Que vai se iniciar semana que vem, é uma turma fechada, com poucas pessoas. Se você interessar, entra lá no grupo, e você vai ter acesso, futuramente, você pode ter acesso à nossa mentoria. Nós vamos estar ao seu lado, lado a lado com vocês, fazendo de tudo para que vocês consigam encontrar o judeu sefardita na árvore genealógica, documentar essa árvore genealógica, e montar, e enviar para a comunidade israelita de Lisboa o seu processo da maneira correta, do jeito que a CIO quer. Ok? E também muitas informações sobre genealogia no geral, nessa mentoria, e sobre a segunda fase do processo, que é a conservatória. Vocês vão ter toda a assistência, toda a orientação para entrar com seus processos de cidadania portuguesa pela vida sefardita, da maneira correta, da maneira adequada, com pessoas que têm muita experiência nesse processo. Tanto eu, como a Vivi, mas também como outros parceiros. Tá bom? E principalmente, isso vai fazer com que você economize muito. Vai ser bem mais em conta, a gente está fechando o valor ainda, mas vai ser muito mais em conta do que você contratar um profissional para fazer o seu processo. Tá bom, gente? Vivi, suas considerações finais aí para a nossa audiência, meu agradecimento por mais essa live juntos. Eu que agradeço, Ani, agradeço também aí ao pessoal que deu essa audiência maravilhosa para nós nesse sábado. Quero falar que se alguém quiser me mandar o WhatsApp, eu estou demorando um pouquinho para responder sim, como já tem gente aqui me cobrando, você não me respondeu, você não me respondeu. Mas a gente está trabalhando aí com a questão da mentoria mesmo em relação aos cifarditas. Vou responder, prometo que eu respondo com muito carinho. E também, Ani, quero falar aqui para o pessoal aí do grupo fechado que está aqui. Até segunda-feira eu vou disponibilizar, a gente vai disponibilizar um PDF lá com outros sobrenomes, além desse que a gente falou, outros sobrenomes aí que ligam a judeus, mas está lá no grupo restrito. Então é isso, Ani, muito obrigada de novo pelo convite. Espero ter ajudado aí algumas pessoas a incentivar, na verdade, eu quero que vocês se motivem mesmo a fazer pesquisa, a pesquisar sobre os seus antepassados, a montarem sua árvore genealógica, a descobrirem um pouquinho mais de vocês que... E depois vocês vão viciar e vão nos agradecer, né, Ani, sobre essa... Eu vi isso, vocês vão fazer descobertas incríveis que vão mudar completamente a sua visão de mundo e de si mesmos. A genealogia é mágica, gente, vocês vão... Vai te tocar bastante, vai mudar muita coisa na sua vida, na sua mentalidade, vocês vão ver. É isso. Então é isso, gente. Muito obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Foi uma audiência extraordinária, batemos recordes das nossas lives aqui no Genealogia Palenciantes. Fico extremamente feliz e agradecido a cada um de vocês. Obrigado mais uma vez a Vivi Pompeu. Fiquem com Deus, tenham uma excelente noite, um excelente descanso, um grande domingo aí para vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima live, na verdade, que será na segunda-feira à noite. Tá bom? Nossa próxima live, segunda-feira à noite e vai ter um tema aí bombástico para vocês. Tá bom? Bombástico mesmo e todo mundo vai querer assistir. O Reni, eu não vou falar boa noite e bom descanso, não, porque todo mundo aqui tem bastante trabalho de sair da live e procurar, já começar iniciando sua árvore genealógica. E eu quero depois que se alguma dessas dicas que a gente deu, né, Reni, fez sentido para vocês e vocês conseguiram achar, marque a gente, fale para a gente, a gente quer muito feedback de vocês, tá bom? Se liga na próxima live, que é imperdível. E a nossa live também está imperdível, eu não vou dar spoiler hoje, eu vou aguardar. E o link do grupo, Reni, vai disponibilizar aqui, está lá no meu Instagram, no link da Bill, tem lá o link para ir para o grupo, tem nas redes sociais do Reni também, mas a gente vai disponibilizar aqui já já. Um abraço, gente, fiquem com Deus, boa noite, muitíssimo obrigado.